Galera, vocês estão me ouvindo? Escreve alguma coisa aí para você ver que vocês estão me ouvindo. Ah, agora eu vi aqui. Beleza. Show. Bem, vamos esperar aí sete horas. Sete horas a gente começa já na apresentação. Eu tinha planejado usar uma outra ferramenta aqui para transmitir, mas agora em cima da hora eu vi que eu tinha que ter pego uma chave para iniciar e eu não consigo pegar ela quando eu crio o evento. Eu só consigo pegar ela na hora que eu inicio a transmissão, que é uma chave de transmissão do YouTube. Mas enfim, vamos por aqui mesmo. O que eu vou passar para vocês hoje? É uma introdução ao blockchain, do que é o blockchain, e também como que vocês podem iniciar o desenvolvimento. Eu vejo que o pessoal tem bastante dúvida sobre o que é o blockchain, como que faz as coisas. Eu ainda estou aprendendo bastante ainda. É um assunto bem complexo. Não é um assunto simples que você consegue aprender rápido. Ele é uma coisa muito abstrata. Às vezes nós vamos assistir alguns vídeos e as pessoas explicam de uma forma que fica muito vago, que o blockchain vai revolucionar tudo, vai mudar a nossa economia, vai mudar a forma que a gente vive. E aí, isso para a gente, eu particularmente que sou técnico, isso para mim fica muito confuso, é muito difícil de entender. Então, eu já estou estudando blockchain já há uns dois anos, já participei de hackathon, fiz alguns cursos, participo de meetup, estou junto com a comunidade. A gente sempre aprendendo. E vocês conseguiram baixar o software, o Gaf, o Ethereum Wallet, porque vai chegar o momento do curso que eu vou mostrar para vocês como que faz a instalação, como que roda o Gaf, como que compila um smart contract. Então, quem quiser já ir baixando, fica à vontade. A gente tem pelo menos uns 10 slides que eu explico sobre o que é o blockchain, que é o que estava lá na agenda. E depois eu começo a falar dos smart contracts. Beleza? Então, só vamos esperar aí 7 horas e ponto para a gente começar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, vocês estão escutando o papagaio aqui da vizinha? E aí Pessoal, temos mais dois minutos. Vamos, quem quiser escrever aí de onde está falando, pelo menos o estado, para a gente saber, porque eu percebi que ainda tem muitos eventos aqui em São Paulo, Minas Gerais, não, em Minas Gerais nem tem ainda, acho que tem um pouco, eu sei que tem uma startup de Minas que está fazendo, eles estavam com um projeto de um ICO, é a Cactus, um projeto bem bacana, mas eu ainda não vi nenhum evento em Minas. Rio de Janeiro já teve alguns já, o Everton é um cara aí que é fera de blockchain, também, ele é do Rio, acho que ele já tocou até alguns eventos lá no Rio, tem um pessoal também de Porto Alegre, também, que estão fazendo umas coisas bacanas, e onde mais? E só isso, eu ainda não vi nada no Nordeste, Norte, então acho que é legal, um dos motivos de fazer online foi isso, é levar para mais lugares do Brasil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal de Hortolândia SP, Hortolândia é legal, tem um polo bacana aí de tecnologia, né? Isso aí, pessoal. Eu tenho, inclusive, uns parênteses de Hortolândia, minhas primas moram aí. Piracicaba, Felipe, eu trabalhei um tempo no CTC, Centro de Tecnologia Canavieira. Eu estava aí para uma consultoria, estava fazendo um projeto com a SAP e da Torre House. Rio Grande do Sul, legal. É isso aí, Fabiano. A ideia é colocar no IPFS. Eu não ia disponibilizar já hoje, né? Mas eu vou deixar no ar, em paralelo, eu vejo como eu coloco no IPFS. E aí, a ideia é que eu até conseguisse monetizar isso, colocar um valor bem baixinho com o Smart Contract, para fazer um teste mesmo da pessoa, em vez de pagar um vídeo em uma plataforma centralizada, ela paga o vídeo pelo Smart Contract e recebe o link para o IPFS. Cotia, legal. Legal. Pô, tem a galera que está assistindo no 3G. Que bom, cara, que está funcionando no 3G, hein? Aqui é onde eu estou. Eu moro em Osasco e não funciona muito bem, não. Para você ver. O Afonso está em Alphaville. Eu também morava aí, Afonso. Me mudei para cá faz pouco tempo. Pessoal, 7 e 1. Floripa. Legal, Júlio. Show de bola, cara. Vamos começar, então. Eu vou me apresentar bem rapidinho, tá? Eu trabalho no Mercado Livre, aqui em Osasco. Eu já estou estudando blockchain já há quase dois anos. Eu tinha uma startup de locação de objetos. Aí um colega meu, o Márcio Castro, é um cara fera. Um cara que me ajudou muito e continua me ajudando. Ele que falou, Henrique, estuda blockchain. Que faz todo sentido você utilizar uma plataforma de locação de objetos. Foi daí que eu comecei a estudar. Aí depois disso eu participei de alguns hackathons. Eu participei de um hackathon na Blockchain Center, que foi o primeiro que teve. Acho que no Brasil foi o primeiro que teve. E depois eu participei em outros. Enfim, sempre utilizando blockchain. E aí eu tomei a decisão de parar de ficar lendo artigo, 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 artigo. Vandy, os arquivos estão com 404. Cara, não, porque eu copiei exatamente o que estava aqui no browser. Mas vamos lá, a hora que chegar lá eu coloco o link de novo, tá bom? Deixa eu até pegar aqui, então. Vou pegar exatamente de novo, ó. Tá aqui. Esse é do Gath. E aí agora eu vou mandar aqui o do Ethereum Wallet. Ó, e esse aqui é o Ethereum Wallet. Weng, você tá dando 404, cara? Eu acabei de acessar aqui. Opa. É, tá dando 404 mesmo, cara. Deixa eu ver. Eu acho que é uma instabilidade, viu? Porque, ó, tenta dar um F5 aí. Eu acabei de acessar de novo. Cara, deve estar com instabilidade no site. Depois você tenta acessar de novo, tá bom? Tá bom? Tá bom. Beleza. Galera, dos links, vamos fazer o seguinte, ó. É isso aí que eu mandei. Podem dar uma googada aí, Gath, Ethereum. E Ethereum Wallet, vocês vão para o site, vocês podem fazer o download. Beleza? Então, vamos começar. Tá, então, voltando. Então, eu tô com uma iniciativa aí, já desde o ano passado, de criar uma plataforma descentralizada, porque a ideia é ensinar as pessoas, mas ensinar mostrando um conteúdo. Mostrar mesmo um projeto de verdade. Em vez de ficar mostrando só uns projetos muito simples, ou até Hello World, que às vezes a gente não consegue ter uma ideia de verdade de qual é o potencial da tecnologia, e também a gente não fica com uma ideia muito clara de como utilizar. Tá bom? Então, a minha ideia foi, vou criar uma plataforma, tô com a ajuda de algumas pessoas, de alguns colaboradores, e assim eu posso ensinar as pessoas, cobro um valor que seja justo, por ser uma plataforma descentralizada, eu não tenho sócios, e consigo, a gente consegue ter uma evangelização, e também criar um projeto de verdade, e mostrar esse projeto nos cursos. Beleza? Então, vamos começar aqui com a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui o link. Beleza, pessoal, vamos lá. O vídeo, ele tá dando uns delays, tá bom? Eu tô vendo aqui, eu tô com o vídeo do lado, eu tô percebendo que eu tô um pouquinho na frente. Então, se travar, se o loud, não sei, vocês escrevem aqui, porque eu acho que a escrita tá saindo mais rápido do que a imagem. Beleza? Então, vamos lá. Introdução ao blockchain. Primeira coisa, o que eu tô escrevendo aqui, tá? Não é a minha visão sobre blockchain, não é a verdade absoluta, é o que eu tenho aí aprendido ao longo do tempo, e é algo que tá mudando muito o tempo todo, então, você baixa uma versão hoje, ela funciona, daqui duas semanas ela não tá funcionando mais, então, é algo que tá em evolução. Então, blockchain, você pode ter várias definições, tem gente que define com várias formas, e eu vou explicar pra vocês da forma que eu enxergo isso, tá bom? E vou tentar sempre também exemplificar, pra que traga aí pra um lado mais fácil de entender, pra que não fique tão abstrato, que é uma coisa que me incomoda, as pessoas ficarem viajando no assunto e não falam o que é de fato. Vamos lá, nossa agenda é, o que é blockchain? Vou falar o que é o Ethereum, smart contracts, a Ethereum Virtual Machine, que é a EVM, falar sobre gas, sobre as contas, transação, vou falar sobre solidity, gaff, como montar uma rede privada, aí tem o Grinter, que é um programinha em solidity bem simples, e também tem o Misty. Eu acabei adicionando agora aqui mais um programinha pra gente mostrar, que o Grinter, ele é um é um exemplo muito simples que tem no site da Ethereum Foundation, e aí você não consegue, talvez, você grava um nome lá, eu acho que assim, é bom pra você ver a síntaxe e também pra testar as ferramentas, mas você não entende bem o que ele tá, qual seria o propósito de um projeto descentralizado. Então eu adicionei um outro código, que também é pequeno, mas já dá pra, já tem um sentido, tá bom? Então vamos lá. O que é blockchain? Blockchain, pessoal, ele começou lá com o Bitcoin, que é a forma que os criadores do Bitcoin, eles entenderam que eles poderiam armazenar informações de forma descentralizada, sem intermediadores. Então, o que eu escrevi aqui? Que blockchain é um dos principais elementos para transações peer-to-peer, então a peer-to-peer é quando eu mando em transação por uma outra pessoa, sem ter um intermediário, e o blockchain é onde ficam as transações que ficam armazenadas dentro do blockchain. E toda vez que eu armazeno uma transação no blockchain, essa transação é validada e ela é replicada para todos os outros nós que estão com a instalação do software, certo? Depois eu vou falar agora, isso aqui é o que eu escrevi, depois eu vou dar um pouco da minha visão mais simples. E aqui eu coloco que o Bitcoin foi o primeiro projeto a utilizar esse mecanismo para armazenar informações distribuídas, e aí eu coloco que a estrutura básica de um bloco é o hash do bloco anterior, o nonce e as transações. Esse nonce aqui, ele é um campo que eu vou nem entrar no mérito, mas acho que é importante falar. Esse nonce, ele é um cara, ele é como se fosse um contador que ele fica mudando para que o software que minera, ele pode gerar um novo hash. Porque como a informação vai estar sempre idêntica, se ele não tiver um campo que ele consegue mudar, o hash não vai ser alterado. Então esse nonce serve para isso. Ele muda o nonce para que o hash mude, para que ele consiga encontrar o desafio da rede. Legal? Então, simplificando agora aqui, aqui no nosso cenário. Vamos pensar que eu tenho um banco de dados, minha aplicação está na nuvem. Quando eu mando, eu faço um registro de um usuário, esse registro vai para aquele banco de dados que está lá no servidor. Certo? Eu posso até ter isso distribuído em um data center, mas eu vou limitar alguns data centers. O que o blockchain faz? Eu posso fazer esse registro na minha máquina, aqui no meu notebook. Então, eu baixo o software, instalo no meu notebook, não é no caso do Bitcoin, que já está muito grande, então, se eu baixar aqui no meu notebook, meu notebook não vai conseguir processar, enfim. mas vamos supor que eu baixei aí o próprio Ethereum, eu ainda consigo baixar. Eu baixo o software para a minha máquina, do Ethereum, que utiliza o blockchain. Quando eu conecto na rede, ele vai encontrar outros softwares em outras máquinas, que estão utilizando também o mesmo protocolo. Certo? Então, o que a gente tem? A gente tem duas máquinas conectadas na rede que estão usando o mesmo protocolo. Legal? E essas duas máquinas, elas têm um banco de dados, que é o livro de registros, que é o Distributor Ledger, que é onde as transações ficam armazenadas. Então, quando eu faço uma transação, essa transação, ela envia para a rede, quando a gente fala de enviar para a rede, ela é enviada para todos os outros computadores que estão conectados. ele não vai para um servidor central e fica só naquele servidor. Não, ele vai para, ele distribui para todos os outros nós que estão conectados na rede. Então, se todo mundo aqui instalasse o GIF e a gente montasse uma rede privada, cada um ia fazer a parte de um nó da rede. E quando a gente fizesse algumas transações, essas transações iam ser validadas e iam ser armazenadas nos nossos blockchains. Certo? Que é a nossa estrutura de armazenar dados nos nossos computadores. É uma forma de simplificar, talvez, quem é uma pessoa que for muito técnica vai achar que é meio estranho, mas é para simplificar, para ficar mais claro para vocês. Tá bom? Então, um outro exemplo que eu já vi também e faz sentido, é você ter uma planilha Excel que você digita e atualiza para a máquina, e atualiza para todo mundo que tem a versão daquele Excel. Então, eu crio um arquivo Excel aqui, passo o link para vocês, todo mundo se conecta, eu vou lá e altero ele, todo mundo que tem a cópia desse Excel vai receber uma atualização. Tá? Só que o blockchain, por que ele cresceu e tem todo esse potencial? Porque ele tem segurança, ele tem vários benefícios, que uma vez que você colocou a informação dentro do blockchain, dentro desse banco de dados, você não consegue mais alterar ela. Então, o custo, o poder computacional para alterar essa informação seria muito caro. Então, não compensa para ter ataque na rede. Por isso que ela é muito segura. E aí, você também tem uma eficiência muito grande, que vamos dar um exemplo aqui, eu quero, eu tenho essa minha máquina, certo? Eu tenho uma outra máquina em outro país, eu quero mandar minha informação para essa outra máquina. Eu quero pôr um servidor nessa outra máquina que eu estou mandando uma informação. Eu teria que montar uma infraestrutura de segurança para suportar isso. Eu teria que colocar um firewall, eu teria que ter redundância, eu teria que ter vários mecanismos para que eu não tivesse meus servidores no ar e para que eu não tivesse também não tivesse ataques. Se eu estou no nó blockchain, eu tenho um nó na minha máquina, o meu outro, um cliente meu tem uma máquina também nos Estados Unidos, em qualquer lugar, também conectado no blockchain, a gente utilizando a mesma rede, lembrando que existem várias redes blockchain, aqui nós vamos falar especificamente do Ethereum. Nós dois estamos conectados na rede do Ethereum, eu gravo uma informação, essa informação, depois de alguns minutos, ela é validada e ela é atualizada em todos os nós, consequentemente também é atualizada no nó desse meu cliente que está lá nos Estados Unidos. E aí uma coisa que às vezes as pessoas acabam se confundindo, que não é todo mundo que vai conseguir ler a informação. As pessoas às vezes falam que o registro qualquer um pode ler, ele é transparente porque pode ler. Não, não é isso. Eu posso colocar regras de negócio onde eu falo que só aquele usuário meu pode ler. as transações estão criptografadas na máquina de todo mundo. Na máquina de todo mundo que tem um nó na máquina ela vai ter uma cópia da transação. Mas eu posso colocar uma regra porque eu só quero que consiga ler ou executar alguma coisa se eu der permissão para uma conta. Tá legal? Então vamos aqui para o... Aí eu coloquei alguns benefícios, benefícios e desafios. Eu coloquei no meu ponto de vista um dos benefícios é a segurança é a confiança descentralizada porque a gente não precisa mais confiar apenas em uma instituição apenas em um servidor eu posso confiar na rede como um todo. A gente tem uma transparência da informação porque a gente tem essa transparência. Porque o registro que está lá não vai ser mais alterado por ninguém. Então eu posso ter essa confiança. E além disso eu posso criar regras de negócio que eu sei que ninguém mais vai alterar e que elas podem ser auditáveis. Então a mesma coisa que eu escrevi é um contrato e o contrato em papel a pessoa pode adulterar pode falsificar. A gente pode escrever um contrato gravar no blockchain e ele não vai mais ser alterado. A gente tem uma eficiência também que a gente tem toda uma eficiência que eu estou usando agora eu estou distribuindo uma informação de forma mundial. Eu não estou fazendo mais um data center um cluster que eu tenho redundância na Europa ou na América é muito o que o blockchain traz para a gente é muito maior do que isso. você distribui informação na máquina de milhares de pessoas pelo mundo inteiro. E outra coisa que eu coloquei também redução de custo até coloquei um asterisco que eu vejo que existe uma redução de custo na parte de infraestrutura. Hoje a gente ainda tem um probleminha com custo na execução de transações na rede. Como é uma coisa que ainda está iniciando é uma coisa que é muito novo o custo para executar uma transação ainda é alto. quando você compara com o custo de um servidor na Amazon vai ser mais barato mas a gente tem que ver também que às vezes é um custo que ele vale a pena porque ele está me oferecendo várias outras funcionalidades que aquela minha aplicação dentro da Amazon não vai me oferecer. Tá legal? Outra coisa que eu coloquei imutabilidade da informação isso para mim também acho que é muito válido eu tenho uma informação ali que eu sei que ninguém vai poder alterar eu sei que ninguém vai poder corromper alguém para poder alterar uma informação uma informação hoje que está no banco de dados uma SQL Oracle SQL Server tem um DBA lá que ele pode alterar essa informação mesmo que tenha criptografia alguém vai ter a chave disso alguém pode alterar isso eu também acho muito válido e a parte de conciliação essa parte de conciliação eu coloquei eu trabalho justamente numa empresa de meios de pagamento e a gente tem um problema muito sério com pagamentos com conciliação porque você tem vários intermediários recebendo uma transação e quando essa transação tem um problema você tem que replicar essa primeiro que você tem que saber de quem foi o problema de por onde passou aonde que deu o problema e outra depois quando você descobre o problema você tem que corrigir e quando você corrige você tem que replicar para todos os outros sistemas e cada sistema é uma tecnologia é uma linguagem de programação umas ainda são em COBOL outras são em Java outras usam SOAP outras usam REST então é muito complexo essa integração entre os sistemas para fazer uma conciliação isso com blockchain é muito rápido essa informação você coloca a informação lá fala que ela é verdadeira tive um problema eu mudo o estado dela você não muda aquela transação mas você cria uma nova mudando o estado do anterior então todo mundo que está acessando que tem uma cópia do nó ele vai enxergar essa transação agora com essa nova mudança isso eu acho bem bacana e aí o que eu coloquei como desafio é a parte de escalabilidade porque hoje a gente tem uma questão como os blocos estão crescendo muito vai chegar uma hora que fica inviável eu colocar o bloco aqui na minha máquina então a gente tem que ver no futuro como isso tem vários projetos aí da própria Ethereum para fazer redução não preciso baixar todo o bloco para a minha máquina eu consigo baixar eu posso também acessar um servidor talvez tenha algumas iniciativas que eu não preciso ter exatamente o nó todo na minha máquina eu posso acessar um servidor na nuvem que lá tem um nó enfim mas eu acho que acessar o servidor na nuvem acaba voltando para a parte de centralização eu acho que o mundo ideal eu como Henrique eu acredito que seria que os usuários tivessem o poder de ter uma cópia do bloco na sua máquina mas ter 100 gigas é inviável então isso é um desafio como eu não ter 100 gigas na minha máquina eu ter apenas 5 enfim e uma outra que eu coloquei é a parte de legislação por que a legislação? eu não sou a pessoa mais a melhor pessoa para falar sobre esse assunto mas tem pessoas bem mais clarificadas do que eu para falar sobre a legislação do blockchain mas uma delas que eu entendo é eu coloquei uma informação no blockchain eu não quero mais que essa informação fique lá mesmo que eu sei que ela está criptografada mas eu sei isso porque eu sou de tecnologia mas imagina a minha mãe que colocou alguma coisa uma foto colocou uma informação e ela não quer mais que tire isso como que a gente faz para tirar? a gente não consegue mais tirar então a gente imagina eu não posso ir no juiz e pedir para ele tirar eu não posso fazer uma denúncia na delegacia eu não consigo então isso é uma coisa que a gente tem que a gente vai ter que passar para a tecnologia entender como vai ser resolvida essa parte nesse ponto que eu falei existem vários outros problemas também de legislação um deles aí que a gente tem é você criar projetos para receber investimento eu estou recebendo uma criptomoeda eu estou recebendo aqui no Brasil o Brasil tem uma legislação então por eu estar dentro do Brasil e ter imposto de renda eu estou dentro de uma governança eu não posso simplesmente receber investimento de qualquer lugar do mundo então esse é um outro desafio então beleza pessoal vamos para o próximo aqui bloco se eu estiver muito rápido eu falo às vezes um pouco rápido tá vocês podem escrever aí pode dar uma brecada e acho que assim a gente está indo bem são 7h20 ainda então acho que a gente pode até eu vou passar agora para o próximo depois eu abro para algumas dúvidas rápidas tá pelo menos acho que três dúvidas aí eu posso abrir para a gente não parar muito tempo então vamos lá aqui eu coloquei um exemplo de rede centralizada distribuída também tem um exemplo de rede descentralizada eu não coloquei eu não vi necessidade e aqui a gente tem eu dei um exemplo de o que seria uma rede descentralizada seria eu tenho uma aplicação que está na nuvem onde os usuários acessam essa aplicação quando eu mando essa informação para lá eu faço algum registro essa informação fica dentro de um servidor ela fica gravada dentro de um servidor banco de dados até representei por esse desenho o distribuído ele é diferente ele fica ele vai ficar cada nó cada computador vai ter uma cópia do servidor e esse servidor a informação vai ser aplicada entre todos eles então você já vê esse ganho porque se você no primeiro caso quer centralizado se esse servidor cai ou se ele perde essa informação esses dois computadores de baixo eles perdem o acesso eles não tem mais aquela informação e também tem o risco que esse servidor ele está a prova de falha ele está a prova de ataque ele está mais vulnerável no outro caso onde eu tenho três servidores eu tenho ali três aplicações três três computadores três nós podem ser nós agora nós estamos com sete cento e sete pessoas assistindo nós teremos cento e sete pessoas cada uma com um nó instalado e com uma cópia das transações se alguém sair não tem problema eu ainda tenho cento e seis certo se algum hacker tentar atacar ele vai ter que atacar todos juntos ele teria que atacar todo mundo junto teria que alterar pelo menos metade ele teria que alterar metade mais um de todos os nossos bancos de dados para poder fazer que uma informação seja válida então vocês percebem o porquê que é uma uma arquitetura segura aproveitando depois vocês podem até dar uma lida que é incrível o white paper do Satoshi Nakamoto é bem bacana a forma que o cara pensou a forma que eles escreveram então vale a pena legal? pessoal alguma dúvida até aqui? legal muito rápido legal Eduardo boa pergunta eu tenho essa num dos últimos slides eu tenho um exemplo disso tá eu não tinha colocado cara e aí hoje faltando tipo dez minutos eu coloquei um exemplo exemplo de aplicações no blockchain legal então eu não vou responder agora porque eu vou mostrar lá na frente mais alguma dúvida? calma aí tem uma aqui e a arquitetura segura mas a única falha continua sendo nos micros não André eu entendi a sua pergunta o hacker pode invadir o computador ele pode invadir o computador a dificuldade que ele vai encontrar é de alterar os dados no meu blockchain certo? então galera vamos combinar aqui pra facilitar certo? e não vou deixar aqui bem claro que não é isso mas só pra facilitar quando eu vou falar fazer algumas referências a banco de dados tá legal? porque eu acho que a maioria aí tem mais esse termo na cabeça de banco de dados então vamos lá André imagina que cada esses três nós todos aqui estamos em 107 cada um tem aí um nó instalado cada um aí nós estamos se comunicando todos estamos se comunicando na mesma rede e cada um tem uma cópia do banco de dados na máquina certo? cada um tem uma cópia do blockchain na máquina legal? inclusive ele nada mais é que um arquivo texto eles usam alguns softwares de banco de dados tem um que se chama LevelDB que eles utilizam que é um banco de dados que salva em texto é isso tá? então você tem ali transações uma amarrada com a outra que são hashes e uma tá amarrada com o anterior então qual que seria o problema do cara ele pode atacar meu computador mas se ele tentasse alterar uma informação ele quer mudar o conteúdo se ele quisesse mudar algum conteúdo de uma informação ele teria que entrar no meu computador teria que entrar dentro do meu banco de dados do meu blockchain ele vai numa transação e tenta alterar legal? vamos supor que e essa alteração ela é um hash ela tá criptografada mas vamos supor que ele conseguiu alterar essa informação só que como ela tem um hash da transação anterior ele também teria que alterar a anterior a anterior tem da antepenúltima teria que alterar ele teria que pegar toda todas as transações e teria que alterar isso no meu computador tá legal? e ele teria que fazer isso em mais da metade dos computadores então agora nós estamos em 105 ele teria que fazer isso ó estamos em 107 teria que fazer isso em 50 e 53 vai 53 computadores ele teria que fazer isso e ele tem um tempo pra fazer isso o tempo no no ethereum as transações já estão sendo validadas até 5 minutos 2 minutos então ele tem que ter esse tempo pra poder fazer fazer essa alteração então por isso que é muito seguro entendeu? respondi a sua pergunta? Adalberto tokens RC20 cara eu não tá aqui no escopo de falar se der tempo eu falo um pouquinho tá legal? isso Eduardo exatamente isso cara é a ideia do torrent perfeito você tem o torrent só que a única diferença é que o torrent antigamente o único incentivo dele é que os meus próximos downloads ficavam mais rápido né eu baixava ali pegava eu não né algumas pessoas pegavam lá o torrent baixava e aí quando eu deixava minha máquina ligada e deixava aquela cópia daquele filme outras pessoas também eu começava a distribuir esse meu filme pra essas outras pessoas o único ganho que eu tinha disso era que ele falava que os próximos downloads seriam mais rápidos e o que acontece só que isso não é um ganho bacana pra mim entendeu? pra deixar meu computador ligado o legal do do blockchain dessa rede é que você é remunerado você é remunerado com uma criptomoeda e essa cripto eu posso ir em uma exchange e depois trocar pro dinheiro isso motiva mais pra você deixar essa rede ligada deixa eu ver é, José Eduardo boa, cara é, blockchain e bitcoin não são as não são a mesma coisa tá bitcoin vamos pensar aqui a gente tem a o bitcoin como moeda tá, o nome bitcoin como moeda e a gente tem o bitcoin como tecnologia tá legal o bitcoin como tecnologia ele usa uma estrutura de blockchain pra armazenar as informações o nome que a gente deu que foi dado pra isso é blockchain inclusive no white paper do Satoshi Nakamoto ele não fala ele não se refere a essa nomenclatura blockchain ele se refere que é uma uma é um banco de de estrutura de de timestamps que tem relação um com o outro então ele não ele não ele não fala que ah, o nome eu vou criar um blockchain não, não tem isso então esse nome foi criado ao passar do tempo e aí o que aconteceu no do Ethereum eles fizeram um fork do bitcoin e criaram o Ethereum que utiliza também o blockchain pra armazenar as transações tá legal então é a mesma imagina o seguinte eu tenho o meu projeto que grava a informação numa SQL tá legal uma vezinha pra aqui é e o meu mais que ele ele é muito bacana é muito bom tem mais eu fiz algumas coisas bem bacanas com ele e aí o que o cara fez o que a Ethereum fez e outros outras redes fizeram eles fizeram uma cópia desse meu projeto e mantiveram aquela minha aquela minha a minha arquitetura de armazenar as informações que é o blockchain eles mantiveram essa receita vamos colocar assim uma receita de bolo eles mantiveram isso daí tá porque eles viram que funciona que é muito bom esse o grande sacada do Bitcoin foi essa descobrir como armazenar informação de forma única de forma distribuída beleza tá quais ferramentas posso utilizar para desenvolver um blockchain para um determinado negócio é aí o Tom eu vou passando aqui também nas apresentações eu acho que vou acabar respondendo a sua pergunta tá bom se eu não responder você pergunta de novo e o que é o fork Paulo o fork é quando você você tem um repositório de fonte e você tem um repositório aqui onde eu guardo o meu código fonte eu pego uma cópia dessa para mim e mando para o meu repositório esse nome fork ele é utilizado muito no repositório do GitHub então eu crio meu projeto dentro do GitHub que é um repositório de fontes de projetos eu posso muito bem isso está público eu posso deixar esses fontes públicos e uma outra pessoa pode ir lá e fazer um fork e ter essa cópia ou ele pode me ajudar a melhorar o meu projeto ou ele pode implementar um novo software baseado no meu tá legal pessoal vamos lá vamos continuar Ethereum Ethereum é uma plataforma de código aberto baseada na tecnologia blockchain o Ethereum foi construído a partir do código fonte do bitcoin a partir do código fonte do bitcoin porém eles criaram uma camada chamada EVM que é Ethereum Virtual Machine que possibilitou que as transações tenham regras de negócio definidas isso chamamos de smart contracts de forma que podemos criar aplicações descentralizadas transparentes em uma rede distribuída aí eu coloquei a EVM é uma máquina virtual que executa os smart contracts pessoal o que que seria agora o que que é isso que eu escrevi aqui imagina que eles pegaram o projeto do bitcoin certo que gravava a informação ali dentro do blockchain né então aqui eu tenho uma aplicaçãozinha eu tô gravando a informação aqui dentro do meu banco de dados do meu blockchain só que o bitcoin ele grava uma transação né vamos se a gente for simplificar isso o que que ele faz o bitcoin ele grava chave a chave do destinatário a chave do a pessoa de origem e grava um valor o quanto que eu tô mandando entre essas duas essas duas pessoas o destinatário e a origem então basicamente é uma transação que só representa isso ele pega essa transação valida aqui no algoritmo dele de consenso e grava dentro do blockchain certo essa transação ela imagina que ela é um ela só tem uma representatividade de uma moeda ela foi criada pra isso então o que o Satoshi pensou lá no começo eu vou criar uma transação que eu guardo em um banco de dados em um blockchain distribuído que seja descentralizado de forma distribuída que ninguém possa alterar e que vai representar uma moeda vai representar dinheiro hoje ele é utilizado para investimento as pessoas estão investindo mas quando você lê o white paper ele foi criado para ser uma moeda tá legal? eu acredito que no futuro ele vai acabar se tornando uma moeda como ele foi o propósito dele inicial e aí o que aconteceu? o Ethereum aí tem um fundador do Ethereum que é aí pessoal também são coisas que eu estudei não sei se foi bem essa história são o que as pessoas contam aí tinha um programador dentro da fundação do Bitcoin que chamava Vitalik o que o Vitalik fez? que é um gênio a gente tem uns vídeos dele aí no YouTube vale a pena dar uma assistida o Vitalik olhou para isso aqui para essa aplicação e falou o seguinte falou a gente pode não só transacionar moeda a gente não precisa transacionar só transação essa transação não precisa ter só esse significado ela pode ter também significado de outras coisas ela pode significar regras de negócio ela pode representar o que é físico eu posso levar também para uma transação eu posso transformar meu carro em um algo também que é uma transação então você vê que é uma coisa meio maluca assim mas eu vou explicar o porquê então o que ele fez? ele fez o fork pegou o projeto copiou e aí ele criou aqui uma camada chamada EVM tá? que é uma ficou uma camadinha então aqui a gente tinha a aplicação certo? aqui eu tenho aqui o blockchain que tá aqui aqui no meio ele criou uma camada o que essa camada fez? que é a EVM ela interpreta um código que eu posso criar uma programação ela faz uma interpretação disso e ela continua gerando uma transação e guarda essa transação no blockchain só que essa transação agora ela tem vida né? vamos assim dizer ela tem vida porque ela tem vida porque ela pode executar tarefas então quando eu mando agora uma transação pra alguém quando essa pessoa recebe eu posso executar algumas regras de negócio né? então eu vou dar um exemplo aqui com o bitcoin com o bitcoin que eu faço eu pego uma transação que tem vale que tem uma apresentação de valor mando pra alguém essa pessoa recebe e acabou aí o fluxo o que eu posso fazer com o Ethereum? o Ethereum como tem essa EVM eu posso criar uma transação então eu crio uma programação com uma regra de negócio onde eu falo o seguinte ó quando eu mandar essa transação pra pessoa e chegar nessa pessoa eu quero que antes do dinheiro ir pra ela que seja executado algumas tarefas algumas validações então o que a gente consegue fazer? a gente consegue criar aplicações dentro do blockchain isso ficou bem claro? pessoal ficou bem claro? me dão um ok aí então essa foi a grande sacada deles então você por isso que a gente hoje ouve uns termos que a gente fala que o blockchain é a nova internet de valor porque dessa forma o bitcoin eu não consigo transacionar dinheiro agora que é o bitcoin o bitcoin hoje ele é visto como dinheiro hoje as pessoas compram ele como investimento ele no meu ponto de vista ele é um dinheiro mesmo eu acho que ele é o não sei se vai ser ele mas a criptomoeda ela se tornou um dinheiro o dinheiro que era físico virou o dinheiro virtual o que a fundação Entiro fez? eles conseguiram fazer com que a gente tem agora aplicações a gente tem agora não só dinheiro na internet que a gente tem agora contratos na internet e contratos não só um arquivo Word mas um contrato de verdade um contrato que ele possa fazer a liberação de um dinheiro um contrato que ele possa tomar algumas decisões eu posso ter agora aqui o meu imóvel dentro do blockchain eu vou lá primeiro eu garanto que aquele imóvel é meu porque eu tenho uma chave certo? eu vou lá e abri uma conta abri uma conta vamos até deixar aqui um pouco mais Beraldo daqui a pouco eu vou passar sobre os smart contracts beleza? então vamos dar um exemplo aqui eu tenho meu imóvel eu pego esse meu imóvel e eu preciso até uma instituição que ele vai garantir que aquele imóvel é meu tá bom? eu vou dar o exemplo do imóvel porque o pessoal fala muito de tirar os imóveis eu acho que isso é um pouco não é tão fácil assim mas vamos lá eu vou lá e garanto que aquele imóvel é meu e eu agora eu tokenizei esse imóvel certo? ele tá andando comigo ele tá agora na minha no meu pendrive ele tá dentro gravado na rede blockchain ele tá dentro da rede blockchain e só eu tenho acesso certo? então o que acontece? esse o meu imóvel agora esse registro ele não tá mais lá dentro do cartório porque quando eu for vender esse meu imóvel o que eu teria que fazer? eu teria que ir lá no cartório pagar um monte de reconhecimento de firma pagar um monte de autenticação um monte de coisa cara, autenticação você vai pagar tipo 12 reais em uma autenticação o cara pega um documento e autentica então é uma loucura mas eu ainda vejo que o cartório é importante que ele vai fazer o primeiro passo de fazer com que prove que você é o dono do imóvel é muito difícil você fazer isso de forma virtual porque é algo que tem um valor muito grande talvez para coisas pequenas mais virtuais a gente não precisa ter essa essa pessoa ainda centralizadora você pode fazer tudo descentralizado então agora com o meu imóvel na internet o meu imóvel de verdade eu posso pegar esse meu imóvel e transferir para alguém certo? e eu não preciso mais de cartório aí sim eu acredito que eu não preciso mais do cartório e eu posso colocar uma regra que quando eu transferir esse meu imóvel eu posso colocar uma regra dentro da minha aplicação que durante essa transferência eu preciso pagar 10% para a Receita Federal certo? porque a gente tem uma legislação não adianta falar que vai descentralizar tudo que vai acabar com tudo talvez isso a longo prazo talvez há 10 anos pode ser que a gente entre nesse cenário isso eu acredito sim mas acho que nos próximos 5 anos de 2 a 5 anos a gente ainda vai ter essas instituições fazendo parte do sistema não de forma 100% centralizada elas vão fazer parte sim mas com outro papel então o que acontece eu agora tenho isso na minha mão então algo que era físico agora ele está na internet certo? por isso que é nova internet de valor eu posso pegar meu carro e colocar na internet eu posso pegar o contrato com meu advogado e colocar ele na internet certo? e esse meu contrato ele ser autônomo onde eu vou falar o seguinte olha se não for executado algumas atividades durante um período não libera o dinheiro para o meu advogado e isso não vai ser eu que vou negociar com ele não tem mais aquele papo então cara libera lá o dinheiro para mim ou às vezes eu mesmo atrasei não paguei ele porque se ele também fizer a parte dele ele vai receber já todo o pagamento naquele prazo então eu criei uma aplicação dentro da internet que tem uma representação uma representatividade de um contrato de verdade que vai rodar dentro da internet e vai executar algumas ações durante o tempo então smart contract me perguntaram se eu sou smart contract é colocar uma regra no smart contract e essa regra vai ser executada dentro do blockchain beleza? meu pessoal está escrevendo aí tranquilo daqui a pouco a gente abre mais perguntas o que eu coloquei aqui alguns pontos importantes é o bitcoin e eterion estão em redes diferentes tá legal? são duas redes diferentes para ficar mais simples isso é o que? eu instalo um software do bitcoin na minha máquina quando eu instalo esse software no bitcoin na minha máquina eu conecto quando eu vou para a internet eu estou utilizando um protocolo do bitcoin então eu vou enxergar somente os outros nós os outros computadores que também estão com a instalação do bitcoin desse mesmo software legal? eu não estou passando por nenhum servidor central eu estou indo de máquina para máquina então esse cara instala o bitcoin esse cara instala o bitcoin nós dois vamos nos enxergar beleza? agora eu não vou conseguir enxergar a rede do eterion porque é um outro software basicamente é isso eu posso ter os dois softwares na minha máquina um eu estou indo para a rede bitcoin e o outro eu estou indo para a rede eterion então a época que eu tenho eu com o eterion e esse cara com o eterion os dois eu instalei o software do eterion na minha máquina e esse cara aqui também instala o software do eterion na minha máquina os dois vão se enxergar certo? eu não tenho mais aquele papel que eu tenho um software na minha máquina esse cara tem um software na minha máquina eu vou mandar uma transação para ele eu tenho que mandar para um outro cara aqui esse cara vai fazer alguma coisa para depois mandar para esse cara tipo transferência bancária eu faço uma TED vai para o banco e o banco depois manda para a conta da pessoa então eu não preciso mais disso eu mando direto essa informação legal? e de novo os bancos também não vão ser eliminados como eu já li algumas informações assim eu acho que é muito radical ah, que vão acabar com os bancos acho que os bancos vão fazer parte desse novo ecossistema com um novo papel de uma forma diferente a gente faz a descentralização dos poderes a gente agora descentraliza a confiança beleza? então o que eu coloquei mais aqui o Ethereum vai rodar na sua máquina isso significa que você é um nó da rede galera esse termo nó é um termo que ele confunde a cabeça das pessoas às vezes a gente ouve isso e não entende muito bem o nó é o que? instalei um software na minha máquina e ele está rodando pronto eu sou um nó tá legal? isso eu estou simplificando tem várias coisas técnicas aí dentro quem quiser aprofundar nessa parte técnica tem aí o o Elopaper da Ethereum no GitHub pode dar uma lida tem o site da Ethereum tem todo o que você vai pegar e vai entender exatamente o core disso daí o código fonte está aberto no GitHub pode ir lá pegar o código fonte e baixar e estudar pode criar um novo blockchain fiquem à vontade então basicamente é isso instalo o software na minha máquina faço parte de um nó outra pessoa instalou faz parte de um nó nós dois nos enxergamos beleza? como o solicitado está instalando beleza pessoal não executem o GAP quem baixou o GAP não executa porque se você executar o GAP ele vai começar a baixar os blocos para suas máquinas e isso você vai se tornar um nó da rede beleza? então não baixem não executem o GAP só install nó da rede quer dizer que passa a ser um minerador de Ethereum sim, ô Mário você pode ser um minerador se a sua máquina tiver capacidade para isso você pode ser um minerador tem agora estão surgindo agora outros consensos de mineração que não é mais eu ter uma máquina potente tem agora o Proof of Stake o Proof of Work você tem que ter uma máquina potente para conseguir validar a transação o Proof of falou tarde ah, desculpa o Proof é desculpa, cara Felipe está escrito aqui mais para frente então de novo o Proof of Stake eu não preciso ter uma máquina potente é lógico que eu também não vou ter uma máquina muito simples eu tenho que ter uma máquina para conseguir ler aquele bloco e validar mas não é mais o principal agora fator não é ter potência é ter dinheiro dentro da minha wallet do Ethereum então eu me comprometo com o dinheiro para poder fazer a mineração para poder valer a transação e ser o Proof of Stake eu não vou entrar muito nesse detalhe hoje, tá legal? pode ficar para uma próxima então vamos lá atualmente a maioria dos ICOs utilizam programas desenvolvidos em Ethereum teve uma pessoa que perguntou sobre token RC20 isso que eu escrevi aqui os programas desenvolvidos são os tokens é um programa é um código que tem uma programação com regras de negócio que fala que esse programa ele representa um token da empresa aí as pessoas compram esse token e agora ela tem como se fosse uma ação dessa empresa ou uma ação ou ela pode fazer uma votação isso depende de cada empresa como ela define isso certo? então a maioria dos ICOs que nós temos hoje eles utilizam o Ethereum e eles desenvolvem um software eles desenvolvem o token que eles desenvolvem é utilizando o Solidity e aí o que você falou do RC20 ele é um padrão de token quem é programador aí é como se fosse um designer partner eles criaram um padrão para a criação de tokens então assim você quer criar um token da sua empresa então você tem que seguir esses padrões isso é o RC20 tá legal? aí eu coloquei aqui que hoje o seu maior desafio é escalabilidade e custo do GAS aqui eu coloquei acento tá errado não tem acento no GAS existem três três tipos de ambiente para Ethereum tem desenvolvimento Testnet e Mainnet tá então quando a gente instala o software na nossa máquina eu posso acessar três ambientes eu posso criar um ambiente de desenvolvimento na nossa máquina que é o que eu vou mostrar para vocês hoje eu posso acessar um ambiente de Testnet que é um ambiente de homologação o ambiente de Testnet ele já vai para a máquina de outras pessoas tá eu instalo o software na minha máquina e eu subo o meu software apontando para a Testnet então eu viro um nó de Testnet é um ambiente de homologação e eu posso ter a Mainnet que é o nosso ambiente de produção lá está valendo dinheiro de verdade tá se você cometer falhas algumas falhas você pode perder muito dinheiro então para você chegar na Mainnet você tem que testar muito bem desenvolvimento testar muito bem Testnet para depois jogar na Mainnet não Bruno a Ethereum nunca foi hackeada tá o que foi hackeado é o Smart Contract o Smart Contract eles são hackeado desculpa nem o Smart Contract é hackeado eles descobrem uma falha dentro do Smart Contract uma falha de negócio mesmo e com essa falha de negócio que eles descobrem o hacker ele consegue executar algumas ações que a gente pode às vezes tem dois lados né uns falam que é maliciosa e outros falam que não é o que aconteceu que o cara entendeu a regra de negócio viu que tinha uma alguma falha e agora ele está usando isso a favor dele mas ele não mudou o blockchain ele não mudou o Smart Contract ele descobriu uma falha né teve aí o caso do Dow que é depois vocês podem dar uma pesquisada que era um um ICO muito grande eles estavam recebendo um crowdfunding que a empresa Dow estava recebendo de de vários investidores eles criaram lá o token deles uma programação um Smart Contract criaram a programação tem uma fonte no GitHub depois você dá uma olhada é D-A-O coloca assim D-A-O GitHub se vocês acessarem vocês vão encontrar o token do Dow o que aconteceu um hacker ele olhou o código fonte e de novo uma vez que eu coloquei esse código dentro do blockchain eu compilei ele mandei ele para a produção eu não consigo alterar mais então o que é muito bacana a questão da transparência eu consigo lá ver o código fonte que está na produção e é um código fonte que ninguém mais vai alterar eu consigo inspecionar esse código fonte eu consigo ler a regra de negócio dele então o que esse cara fez isso ele deu uma lida na regra de negócio entendeu que tinha uma falha e começou a executar algumas ações tá legal? e aí conseguiu desviar dinheiro tudo aí tem a história do fork mas isso também é um outro capítulo beleza? depois vocês podem dar uma lida na internet sobre a história disso vamos lá aqui estão sobre a tira acabei agora sobre smart contracts pessoal eu vou dar uma respirada aqui rapidinho dois minutos beleza? e a gente já entra aqui nos smart contracts já volto rapidão e aí e aí Obrigado. Voltei, pessoal. Valeu. Vamos lá. Links bacanas para ajudar no conceito. Smart Contraint. O que são os Smart Contraint? A tradução é são contratos inteligentes. Eles... É um conceito criado pelo Nick Zabo, que é um dos cientistas que está junto lá com o Cyberpunk, que ajudaram na criação do Bitcoin. Tem um filme no Netflix muito bom, que vocês podem ler. Podem assistir o filme no Netflix. Depois eu já vou editar esse vídeo. Não dá para ir no ar desse jeito, não. Vocês podem assistir esse vídeo no Netflix, que se chama The Bank of Bitcoin. Que eles contam a história, passam lá o Nick Zabo, tudo, vale a pena assistir também. Beleza? Então, quem criou esse conceito de contratos inteligentes foi o Nick Zabo, e aí o Ethereum faz uso desse conceito. Que é o quê? São programas que eu crio uma... Faço uma programação, né? E compilo ele dentro do... Ele passa ali pela EVM, ele tira um virtual machine, ela interpreta esse cara, gera uma transação e guarda... Valida, né? Tem todo aquele processo de validação, de consenso, e grava dentro do blockchain. Essa... O Smart Contraint é uma forma de eu criar regras de negócio para que rodem dentro do blockchain. É uma coisa que eu já até falei um pouco atrás. Então, aqui, imagina que os Smart Contraints são a camada do back-end da sua aplicação. Você vai criar soluções autônomas, prova de fraudes... Prova de fraudes humanas e sem intermediadores. Certo? Então, eu posso criar um sisteminha, um projetinho, onde eu quero colocar toda a minha regra de negócio dentro de Smart Contraints, e vou guardar dentro do blockchain. E ela vai executar ali algumas ações que vão ser a prova de fraude de alguém lá e alterar o conteúdo dela. Ela vai ser... Algumas ações podem ser executadas de formas autônomas. Esses são os benefícios. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes. Executar o contrato tem custo de gas. Eu acho que... Ah, beleza. Eu acho que tem um amigo meu, pessoal, o Júnior. Um abraço para você aí, Júnior. O Jorge, ele está me ajudando com a apresentação. Acho que ele que tirou o assento do gas. Então, assim, executar o contrato tem custo de gas. Então, quando eu pego o contrato... Então, vamos lá. Eu programei meu contrato, certo? Vou aproveitar e vou mostrar aqui um contratinho para vocês. Eu ia mostrar no final, mas já mostra agora. Esse aqui, ó. Esse aqui é um contrato, certo? É um Smart Contraint. Esse aqui não tem nada de Smart, tá? Ele só guarda uma informação numa variável e não faz mais nada. Então, eu registro uma informação... Eu faço minha programação, esse é um código Solidity, tá? Quando eu desenvolvo isso e faço o deploy dentro da rede do blockchain, ele pode ter algumas execuções que são autônomas. Pode ser independente da minha ação. Só que eu também posso acessar esse contrato pela web. Consulso meu endpoint. Eu posso criar, por exemplo, essa função aqui, ó. Grinch. Eu posso acessar ela da web. Eu posso criar uma aplicaçãozinha web e acessar ela. Então, por isso que eu falei que ele seria o meu back-end. Esse meu back-end está dentro do blockchain. Ninguém mais vai alterar ele. Aumenta mais a fonte. build. Ops. Melhorou, né? Beleza. Então, o que a gente tem aí? A gente tem todo um back-end que ele é a prova de fraude e está rodando dentro de uma rede descentralizada, dentro de uma rede distribuída. Certo? São dois termos. Rede distribuída e aplicações descentralizadas. Ela não está centralizada a um único servidor. Ela não está centralizada a uma única instituição que valida a informação. Ela está distribuída entre a rede. E quem tem o poder de executar é o que eu queria... Quem executa as ações é o que eu programei dentro do meu contrato. E esse contrato, ele pode ser auditável. Uma vez que eu gravei no blockchain, alguém quer ver o código-fonte dele, tem um site chamado Ather Scan. Ather Scan. Depois vocês podem entrar nesse site. Se vocês tiverem o interesse de um contrato e pesquisar esse contrato lá, tem uma função, uma funcionalidade chamada Source Code. Você consegue ver todo o código-fonte desse contrato. Está legal? Aldalberto. Cara, eu já ouvi falar do Tango, mas eu não conheço. Eu nunca mexi nele. Eu estou mais focado no Ethereum. Eu estou centralizando todas as minhas energias no Ethereum, porque é muita coisa para aprender. Então, eu foquei mais no Ethereum, tá? Depois, se você quiser compartilhar com a galera o que seria o Tango, você pode falar. Beleza? Valeu, cara. Então, vamos continuar. Pessoal, deixa eu só conectar aqui o carregador. Só um minutinho. Obrigado. Beleza, carregado, está carregando aqui. Vamos lá, vamos voltar para a apresentação. Legal. Então, o GES, né, até fui para o contrato por causa do GES. Quando eu compilo esse contrato e mando ele executar ele na rede, quando o nosso back-end está dentro da Amazon, eu estou pagando uma lema mensalidade para a Amazon, para manter a minha aplicação no ar. Para eu manter esse meu projeto dentro da rede, eu tenho um custo para isso. Então, o que acontece? Toda vez que eu executar alguma ação, tiver alguma ação, executar essa transação, alguma transação, eu tenho que pagar um GES. Eu não vou pagar GES para a leitura, então toda vez que eu for ler alguma informação, eu não pago nada. Então, aqui, esse cara, ele é uma função só de leitura. É só um GES. Nesse caso, eu não pagaria nenhum GES. Esse aqui, ele já é um GES que ele seta uma informação. Ele está recebendo uma string e está setando ela. Nesse caso, eu estou mudando a minha transação, certo? Porque eu criei meu contrato e ele tinha um tamanho. Eu fui lá e mudei o conteúdo, eu vou ter que validar isso de novo porque eu tenho que gerar um novo hash disso. Então, quando eu tenho que gerar um novo hash, eu tenho que pagar para a rede de novo para ela validar essa informação para mim. Tá legal? Então, vamos pensar o seguinte. Toda vez que eu modificar o estado do meu contrato, eu tenho que pagar um GES. Toda vez que eu fazer alguma modificação dentro da rede, eu tenho que pagar um GES. Quando eu mando uma transação para alguém, eu estou modificando o estado da rede. Vai ter uma informação nova. Vai ter uma informação nova dentro do blockchain. Então, para ter essa informação nova, alguém vai ter que minerar, vai ter que aprovar ela. Então, eu tenho que pagar um GES por isso. Esse é o benefício que os mineradores têm para manter a rede, certo? E quando eu crio um contrato, esse contrato, quando eu faço esse deploy, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse contrato, estou gravando dentro do blockchain. E isso vai virar uma transação. Para armazenar essa transação, eu também tenho que pagar um GES, porque eu estou modificando o estado do blockchain. Tá legal? Quando eu gravo alguma informação dentro do contrato, eu estou modificando também de novo o contrato. Eu estou modificando aquela transação. Então, alguém vai ter que validar ela de novo. Então, eu tenho que pagar o GES de novo. Agora, quando eu faço só a leitura, eu não estou modificando o estado da rede. Então, eu não pago. Certo? Então, é isso. Vamos lá. GES. Aqui. Agora aqui eu falo um pouco do GES. Eu entro mais no detalhe do GES. GES é o combustível que move a rede do Ethereum. Eu já até falei no anterior. O valor do GES... O GES está com acento aqui. O valor do GES é definido de acordo com o poder computacional necessário para validar a transação. Esse custo tem como vantagem motivar que as pessoas contribuam com a rede e desencorajam o uso de códigos ineficazes e maliciosos. Certo? Se você não pagar o GES, você para os seus contratos. Se você não pagar o GES, o seu contrato não é executado. Certo? O que pode acontecer assim. Não, não é bem assim também. Não é tão radical. A rede Ethereum, ela tem alguns incentivos para aquele contrato que tem um GES muito baixinho, ele vai ser minerado. Mas se você não mandar nada de GES, não entra na rede. Então, você pode mandar um GES bem baixinho, só que vai demorar mais para validar. É a mesma coisa. Se você tem uma máquina na Amazon, você está querendo pagar R$2. Vai ser mais lento, vai demorar a transação. Se você pagar mais, vai ser mais rápido. Então, o GES aqui. Alguns pontos importantes. Quanto mais complexo o seu programa, mais caro vai ser o GES. Então, o que quer dizer isso? O GES é onde eu coloco a minha regra de negócio, certo? Esse é o ponto 1, pessoal. Deixa eu acender a luz aqui, só um minutinho. Galera, só uma dúvida. Vocês estão me vendo? Ou só estão vendo a apresentação? Só a apresentação, né? Pessoal. Agora vocês estão me vendo. E eu estou aqui até agora fazendo os movimentos com a mão e achei que vocês estavam me vendo. Vocês não estavam me vendo. Vocês estão vendo só a apresentação. A outra ferramenta que eu ia utilizar, vocês vão conseguir me enxergar. Mas vamos lá. Vivendo e aprendendo. Agora sim, vocês vão me ver. Deixa eu ver. Beleza. Então, o que acontece? Um ponto muito importante do GES é que... O que que... Calma aí. Vocês estão me vendo agora? Ah, agora sim. Ai, pessoal. Desculpa, galera. Desculpa. É meu primeiro. Eu vou melhorar aí nos próximos. Vamos lá. Eu fiz vários movimentos com a mão, fazendo assim, fazendo assim. Que você está lá aqui, manda para o cara e tal. E ninguém estava me vendo. Desculpa. Foi mal. Eu tenho que te desabilitar aqui o compartilhamento da apresentação. Então, o que que eu estou querendo fazer agora é o seguinte. Eu tenho o Smart Contract. Eu criei aqui a minha programação, certo? Sei como está. Está muito bom. Eu tenho aqui a programação do Smart Contract. Um ponto muito importante que vocês têm que entender é que quando você manda a informação para o contrato, você está gravando a informação dentro do contrato, certo? Então, vou abrir aqui para simplificar, tá? Agora, então, eu vou abrir para simplificar um pouco o que que seria isso. Eu tenho uma história de Procedure, tá? E, de novo, não tem... Não, história de Procedure não é Smart Contract, tá? Só estou fazendo um paralelo para abstrair. Quando eu tenho minha história de Procedure, eu crio ela, todas as minhas regras ali, no SQL, coloco for, coloco if, coloco um monte de coisa. O que que vai acontecer? Eu... Essa é a minha programação. Quando eu mando informação para ela, eu mando uma informação, ela vai pegar... Eu quero gravar um nome. Eu mando um nome para a minha história de Procedure. A minha história de Procedure pode executar algumas regras. Ela pode verificar se o meu nome tem mais do que tantos caracteres. Pode dar algumas regras. E, depois disso, ela vai gravar dentro do banco de dados. Tá legal? Então, o que vai crescer é o banco de dados. O Smart Contract, quando eu mando esse nome, eu vou aplicar as regras dentro dele, mas o nome vai ficar gravado dentro do Smart Contract, dentro dessa caixinha aqui. Então, por isso que, quanto maior o meu... Então, são dois pontos de custo aí. Quanto maior o meu programa, mais caro ele vai ficar. E quanto maior os dados... E quanto mais dados eu colocar dentro dele, mais caro ele vai ficar. Certo? Então, eu gravei o nome a primeira vez. Vai ter um custo. Eu gravei mais o nome. Já são dois nomes dentro dessa minha caixinha. Ele vai ficar mais caro. Porque é mais difícil para ser gerada as transações. Beleza? Vamos voltar aqui para a apresentação. Não tem problema, pessoal. Eu também não gosto de ficar me vendo também. Fica tranquilo. Voltou. Beleza. Voltamos para a apresentação. Conta. Agora vamos falar de contas. No Ethereum, existem duas contas. Existe uma conta externa, que é a conta da sua wallet, da sua carteira. Que é ela que você utiliza para enviar ethers e também para criar os seus contratos. E você também tem uma conta do contrato. Toda vez que você cria um contrato, esse contrato tem um endereço e esse endereço é uma conta. Tá legal? Então, o que eu escrevi aqui. E tem dois tipos de contas no blockchain, no Ethereum. E ambas são identificadas por endereço. Coloquei um exemplo de endereço. Esse hash, quando é conta externa, ele muda o começo. E quando é conta de contrato, ele também muda. Então, você consegue, no Solidity, você consegue criar uns assemblies que você consegue descobrir se é um endereço de conta ou se é um endereço de contrato. Depois, se alguém quiser, eu mando um exemplo aqui. Eu tenho um projeto meu que eu fiz isso. E aí, eu coloquei aqui. Temos as contas externas que são utilizadas para armazenar o Ether. E é controlada por um par de chave privada e pública. Somente essa conta pode executar transações. E temos as contas de contrato. que são gerenciadas pelo código que está escrito no programa. Essa conta pode pertencer a uma conta externa ou não. Ou seja, eu criei meu contrato. Eu posso falar que esse contrato, ele pertence só à minha chave. Eu não quero que esse contrato, não quero que ele pertence a mim. Eu quero que ele rode descentralizado. Ele não pertence a ninguém. Ele vai ficar rodando lá sozinho. Só que vai acontecer. Quando ele pertence à minha chave, ele pode, todo o gas da execução vai sair da minha conta. Quando ele não pertence a ninguém, eu posso falar que ele tem que ser todo... Tudo que foi executado, alguém tem que pagar. Para ter ali o custo da transação. E quem for executar ele, vai que vai pagar o gas. Tá legal? Então, tem essas duas formas. Isso é programação. É aquele negócio que você assume. Ou você mesmo paga o gas, ou quem está executando não paga o gas. São aplicações diferentes. Tá legal? Aqui eu coloquei... Agora mudando. Falando sobre transação. Então, espero que a parte da conta tenha ficado clara. São dois tipos. Uma externa e uma interna. Interna são os smart contracts. E externa são as nossas wallets. Quem compra Ether, ela vai ter uma conta externa. Tá legal? Você quer criar contrato, você tem que ter a sua conta externa para criar o contrato. Beleza? Transação. A transação é a mensagem enviada para uma outra conta. Você pode enviar uma transação de envio de Ether para outra conta. Ou pode enviar para a conta de um contrato que pode, por sua vez, executar uma regra de negócio ou ao receber a transação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode fazer um envio de transação muito simples. Eu estou enviando um Ether para o meu amigo. Certo? Mas eu também posso enviar... Eu posso fazer um envio de transação que é através de um smart contract. Quando eu faço... Eu estou executando um contrato, esse contrato, ele também é uma transação. Só que ele é uma transação com regras de negócio. Então, ele vai executar algumas coisas. Tudo depende do que eu estou fazendo. Eu estou executando ele para enviar dinheiro para alguém. e esse envio de dinheiro para alguém tem algumas regras definidas, ele vai executar. E aí, pode ser várias coisas. Tipo, você só vai receber o dinheiro se você enviar um comprovante de pagamento. Cara, aí é regra de negócios. O cara envia alguma coisa, eu libero o pagamento para ele. Beleza? Vamos lá. Também existem as transações que ocorrem quando criamos um contrato. Caso a execução da transação seja realizada com sucesso, é criado um endereço para o contrato. É através desse endereço que acessamos suas funções. Então, eu tenho a transação que é envio de mensagem, onde eu envio o Ether para uma outra pessoa. Eu também tenho a transação que são as criações de contrato. E quando é criado um contrato, é gerado o endereço do contrato. Certo? Que é o endereço interno. Beleza? Vamos lá. Próximo. Agora vamos falar sobre Solidity. Solidity é a principal linguagem de programação para os smart contracts da rede Ethereum. Existem outras formas também de você criar programas no blockchain. A que eu mais gosto de utilizar é o Solidity. Eu vejo que ele é o mais próximo para você criar aplicações realmente descentralizadas. Eu não crio aplicações... Você pode criar aplicações utilizando Java, utilizando Python, utilizando Go. Só que o que vai acontecer? Essa sua aplicação vai ter que estar rodando em algum servidor back-end. Então, você acaba tendo que estar pagando esse servidor. Vai ter um cartão de crédito por trás disso que está pagando a conta. Se um dia esse cartão de crédito não tiver saldo, a aplicação vai ficar fora do ar. Então, eu gosto de utilizar sempre linguagem de programação... De linguagem de programações que rodam dentro do Ethereum. dentro do blockchain. E o Solidity é uma delas. Também tem o Serpent, que é uma outra, que ele é muito parecido com o Python, mas é que eu escolhi para mim, foi a Solidity. Embaixo, eu coloquei o link do site, do Solidity. Vocês podem depois copiar o endereço e dar uma navegada lá no site. E agora aqui eu vou falar sobre Gath. O Gath, ele é o software que a gente instala na nossa máquina. Beleza? Então, falar aí do torrent. Eu quero baixar um filme, eu instalo o torrent da minha máquina. O torrent vai se conectar na rede peer-to-peer. Certo? De filmes. Eu quero conectar na rede Ethereum para ter uma cópia do bloco na minha máquina. Então, o que eu faço? Eu instalo o Gath. O Gath, ele também é um dos clients que permite que a sua máquina se conecte no blockchain, se conecte na rede, que tem um blockchain. O Gath tem esse nome porque o G, por causa do que ele é feito em Golang, que é uma linguagem de programação, tem aplicações feitas em Java, tem aplicações feitas em Python. E o Gath é o que eu mais gosto de utilizar. O Gath, eu vi um gráfico, que eu acho que ele... 70% das pessoas utilizam o Gath. O Gath. Certo? Tem isso. O JavaScript também. Eu já vi também uns clients em JavaScript, inclusive. Não sei se era na rede do Ethereum. Acho que era uma outra rede de blockchain. Então, ao instalar o Gath, você pode acessar a rede de produção, as redes de homologação, que são a Ropstein, a Covan e a Rikami. E criar uma rede de desenvolvimento. Beleza? Então, rede de homologação, pessoal. Tem Gath. A aplicação vai ficar na máquina de várias pessoas. também de forma distribuída. Só que a diferença é que eu não pago por esse Gath. Eu tenho que conseguir Ether. Eu tenho um Ether de mentirinha. Então, existem alguns sites, quando vocês quiserem Ether de mentirinha, vocês colocam Falset Ether. Vou escrever aqui. Falset Ether. O Falset Ether é uma forma de você conseguir Ether na rede de testnet. no ambiente de homologação. Tá legal? E aí, também tem o ambiente de desenvolvimento. No ambiente de desenvolvimento, pode rodar só na minha máquina. Eu posso criar moedas para mim mesmo. Eu posso inicializar minha conta com X de Ether. E eu posso também criar uma rede conectada com outras pessoas. E nós mesmos, definir quanto cada um tem de Ether. A gente pode simular mineração. Enfim, então, já é um ambiente mais fechado. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de montar o ambiente de desenvolvimento na minha máquina, faço a programação, e depois, depois de muito testado, vou para a testnet. Tá legal? Tá aqui, Falset. E aí, também tem o download do Gath. Pessoal, o Gath, só um adendo, tá? Um ponto importante para lembrar. O Gath, ele está na versão 1.7.3. A versão 1.7.3, ela já tem um conceito, é um conceito já que chama Proof of a Torch. Ele não é mais Proof of Work. Então, eu não preciso mais de poder computacional para ficar minerando. Então, quando a gente baixava o Gath 1.7.0, se você baixar o Gath 1.7.0, ele vai ficar minerando. Você vai ver lá que vai ficar passando um monte de instruções minerando mesmo. Minerando os blocos. O Gath novo, que é o 1.7.3, ele não tem mais isso. Você não precisa ficar... Você não vai ver mais essa janelinha, a sua janelinha ali rodando. O que você vai ver? O que vai acontecer é que a sua conta tem que ter muitos Ethers para você conseguir validar as transações. Então, quando você instala o Gath 1.7.3 e abre em desenvolvimento, ele já cria para você uma conta com muitos Ethers. Se você fizer isso no Gath 1.7.0, ele não cria nenhuma conta. Você tem que subir o Gath em modo de mineração. Você tem que criar uma conta. Depois que você criar uma conta, você define ela como o Coinbase do seu nó, que é o cara que vai receber a mineração. E quando você start ele em modo de mineração, aquela sua conta começa a receber a mineração, que é uma simulação. Então, você vai ficar recebendo um Ethers ali de mentirinha para você testar os seus smart contracts. Beleza? Agora vamos... Aqui agora a gente vai começar a montar o ambiente. Aqui eu já vou entrar aqui em alguns comandos do Gath. Então, de novo, o Gath é o client que eu instalo na minha máquina para conectar na rede peer-to-peer do Ethereum, que é um software que utiliza o blockchain para armazenar as informações. O blockchain é uma estrutura de informações, que uma é relacionada com a outra. Por isso tem esse nome blockchain. Cadê a de blocos? Que também é um assunto complexo, galera. Se eu for falar, eu posso falar só disso quatro horas. Se eu começar a falar da arquitetura, falar da estrutura de blocos, falar o que compõe. Então, eu não vou entrar nisso, porque eu acho que não precisa também. E uma outra coisa, galera, e eu não sei se todo mundo concorda com isso, tá? Eu já programo há um bom tempo. Eu nunca quis. Eu nunca precisei entender como funciona o Oracle lá dentro. Eu nunca precisei entender como funciona o C++. Eu não precisei pegar o código fonte deles e olhar dentro. O que eu fiz, eu criei aplicações. Então, eu tenho foco em criar aplicações. Então, eu costumo falar isso, porque eu vejo que as pessoas querem ficar discutindo alguns conceitos que é extremamente complexo, e que, às vezes, a gente não precisa saber nesse ponto por quê. Se eu começar a falar algumas coisas aqui para vocês sobre Ethereum, da arquitetura, Merkle Tree, sobre Nonce, eu vou estar falando coisas que eu li. Vou falar coisas que eu li em algum livro e que eu ouvi de alguém. Eu gosto de falar coisas que eu vi funcionar. Então, para eu falar disso, eu teria que montar um ambiente na minha máquina, entender, compilar, teria que debugar, teria que fazer alguma alteração e ver funcionando. Aí, sim, eu ia confiar e ia poder estar seguro de falar. Tá legal? Por isso que eu gosto de dar foco em aplicações. A gente tem que confiar que a rede funciona. Então, eu confio que a rede funciona. Então, se eu confio que a rede funciona, eu vou fazer meus projetos. Então, eu foco mais minhas energias em fazer projeto. Então, o que eu preciso saber da rede? A rede tem um custo, certo? Do gas. Então, todos os meus projetos que eu colocar lá dentro, eu vou ter que pagar por isso. Eu tenho que testar muito bem meus projetos. Uma vez que eu coloquei lá dentro, se eu não programar meus smart contracts para destruir eles, eu posso perder dinheiro. Então, faço de uma forma muito segura. Então, é saber essas regras básicas da rede. Tá legal? Para fazer as aplicações de forma correta. Então, vamos lá. Comandos do Gaf. Traço, traço, RPC. Permite a conexão. Protocolo RPC. O que é isso? Instalei o Gaf. Se você pegar o Gaf e só executar ele na sua máquina, o que vai acontecer? Ele não vai... Ele vai subir o nó, vai fazer o download dos blocos para a sua máquina, mas se você tentar pegar uma aplicação, interagir com esse bloco, com algum smart contract que você criou, ele não vai permitir, por segurança. Então, você tem que habilitar o RPC, que é o protocolo de comunicação com o seu nó, com esse seu servidor. É a mesma coisa, você instalou aí uma SQL, você sobe o servidor. Se você não habilitar algumas coisas no servidor de uma SQL, você não consegue executar algumas histórias de proceder, algumas instruções. Você não consegue, às vezes, nem desconectar. Tá legal? E o código eu vou mandar. Tem o link do código, galera. Eu vou mandar para vocês depois. E a apresentação também. Então, beleza. Aí eu tenho o RPC API, que permite quais são as APIs que podem executar o nó. Então, existem várias APIs em JavaScript que elas executam algumas ações dentro do blockchain. Então, eu quero fazer o envio de uma transação, eu executo uma API em JavaScript. Eu quero fazer o deploy de um contrato, eu executo uma API em JavaScript. eu quero fazer um debug de uma transação, eu também utilizo uma API em JavaScript. Então, eu tenho que falar para o meu nó, eu falo assim, olha, nó, habilite essas bibliotecas para que elas façam algumas instruções aí dentro. Certo? É como se eu estivesse falando o seguinte, o meu nó só vai permitir create table e alter table. O resto eu não vou permitir. Então, o RPC API, ele faz isso. Ele libera algum conjunto de APIs para você interagir com o seu blockchain. DataGear, define o endereço onde você quer criar o seu diretório do seu blockchain. Então, o DataGear, quando você define ele, é lá dentro que vão ficar as suas chaves, as chaves das suas contas. É lá dentro que vai ficar toda a cópia do seu blockchain. Se você entrar dentro do DataGear e ver uma pasta chamada Chain Data, é lá dentro que você vai ver os arquivos. Se você abrir esses arquivos... Calma, eu vou falar sobre isso, Kleber. Se você abrir esse arquivo, é exatamente a estrutura do blockchain que vocês vão estar enxergando. Poderia comentar novamente parte de ter que ter seu smart contract para não perder dinheiro? Eu vou mostrar, cara. No smart contract eu te mostro isso para você. O que é uma forma segura. Você tem que pensar em implementar vários designers partners para você criar um contrato de forma segura para não perder dinheiro e também para não... E para criar confiança também na sua aplicação. Só que, de novo, se você criar isso até o tempo de você tirar do ar, você está em uma rede que é descentralizada, distribuída. Está no mundo inteiro. Às vezes você está dormindo e alguém descobriu uma falha no seu contrato. Até você acordar, o cara já fez um monte de besteira no seu contrato, entendeu? Então, por isso tem que testar muito bem. E a gente também tem o traço-traço-dev, que é para criar um ambiente de desenvolvimento. E o gap-help, ele lista todos os parâmetros. Eu mostrei para vocês os principais, que são os necessários para vocês subirem o ambiente de desenvolvimento. Aqui eu coloquei importante, tá? Se você executar o gap direto, sem parâmetros, ele vai baixar os blocos da mainnet para a sua máquina, que atualmente são 40 gigas. Eu dei uma consultada hoje e estava em 40 gigas. Isso é o gap. Existem outros clients, por exemplo, o parity. O parity, ele compacta os blocos de forma diferente. Então, ele consegue compactar de forma mais leve. Então, ele não vai baixar 40 gigas, vai baixar tipo 20. Não sei o número exato, porque eu não uso o parity. Nosso amigo Alex, que não sei se ele está conectado, é fã do parity. Tem formas de eu baixar o bloco de forma mais leve. Se vocês executarem o gap help, vocês vão ver que tem alguns parâmetros que eu não preciso baixar todo o bloco para a minha máquina. Eu baixo só uma parte, mas só as últimas partes eu baixo. Eu vou baixar os últimos 5 gigas. Só que o fato, se você executar o gap sem nenhum desses parâmetros, ele vai baixar tudo. Ele vai conectar direto na mainnet com os parâmetros default e vai baixar todo o bloco para vocês. Isso já aconteceu comigo várias vezes, então por isso que eu deixei como importante. rede privada. Agora aqui, pessoal, a gente vai começar a montar a rede privada. Aí eu sei que tem uma galera que só está assistindo, não vai fazer, e tem alguma galera que vai fazer. São 8h19. Acho que a gente está com o tempo, acho que a gente vai terminar bem antes das 10h. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Vamos combinar aí três minutos de dúvida? São 20h20. Vamos combinar três minutos, beleza? O que eu puder responder, eu vou respondendo. Tchau, 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 tchau Obrigado. Tem curso para aprender a linguagem solide? Tem curso, Edmilson. Tem curso no Rio, tem curso em Porto Alegre. Eu também dou curso aqui em São Paulo. Tem meetups, cara. Tem curso na Udemy. Depois vocês podem entrar no site da GoBlockchain, que é uma iniciativa minha, de uma galera. Vocês podem depois contribuir também, aprender. Mas não vou ficar falando muito dela, não. Mas tem vários canais para vocês aprenderem. Tem o nosso meetup de Tiram São Paulo. Tem o meetup também do Blockchain Deves. Então, tem um monte de iniciativa aí para ensinar para as pessoas sem ter um custo alto ou até mesmo de graça. Tá legal? E tem curso também na Udemy, que é bem baratinho, que são cursos bons também, vale a pena. Temos que criar carteira? Fernando, se você está em produção, você tem que ter uma carteira. Mainnet também. Você sempre tem que ter uma carteira, que a sua carteira é a sua conta principal. A sua conta principal, essa vai ser a sua carteira. Então, para você começar a criar contratos, você tem que ter uma carteira, que é a sua conta externa, que é a sua conta principal. Luiz, você pode ter, cara, você pode ter 10 contas no mesmo ponto de rede. Pode criar quantas você quiser. Como faço para receber Ether para usar na RedRinkB? Cara, eu já fiz isso já há um tempo atrás. Da Robstein, é faucet.robstein. Da RinkB, eu acho que é a mesma coisa. Depois, dá uma bugada com o RinkB. RinkB, Faucet. No Google, ele vai trazer para você. Se você quiser compartilhar com o pessoal, pode compartilhar. Eu acho que é faucet.rinkB. E aí, o que ele pede para você fazer, você coloca o seu e-mail, você coloca um endereço do... Você faz uma publicação no seu Twitter, ou no seu Google Círculos, e essa publicação, você coloca o endereço da sua chave pública, e coloca dentro do Faucet, do site. Quando eles recebem isso, eles mandam para você os Ethers para a sua carteira. Isso, André. Boa, cara. O Remix é uma opção não precisar baixar o Ethereum Wallet. É uma opção. Eu passei o Ethereum Wallet porque ele acaba sendo mais visual, e acaba ajudando... Assim, ele tem uma facilidade maior para fazer o uso. Mas também dá para utilizar o Remix. Se for só para programar, pode usar o Remix. Eu utilizo o Remix de vez em quando, mas utilizo bastante o Visual Code. O Visual Code tem um plugin para baixar o... Ele tem um plugin muito bom. Vocês colocam lá... Baixem o Visual Code. Vai lá na parte de plugins. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui. Vocês veem aqui. Aqui é o Visual Code. E aqui vocês procuram o Solite. Eu já tenho instalado, está vendo? É desse Juan Blanco. O cara fez um plugin excelente. Ele dá alerta, ele tem uns warns, tudo, de boas práticas. Se você tiver com algum erro no código, ele avisa. É muito bom. E o Visual Code também é muito bom. Eu usava bastante o... O Sublime, agora estou usando só o Visual Code. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Pessoal, deu o nosso tempo das perguntas. Vamos voltar aqui. Então, qual que é o nosso primeiro... Nossa primeira tarefa aqui. Nossa primeira tarefa é baixar, fazer o download do Gaf. Então, onde vai o download do Gaf? Tem aqui o site. Gaf.ethereum.org. Aqui tem as versões. Eu baixei hoje essa daqui, tá? Eu tinha outras aqui na minha máquina. Eu fiz questão de baixar de hoje para que a gente fique com o ambiente bem parecido. Porque, às vezes, eu estou com o ambiente diferente, aí o meu funciona, onde vocês não funciona, aí fica estranho. Então, vocês podem baixar aqui. Eu acabei de baixar. Uma vez que vocês baixaram, o que eu costumo fazer? Eu coloco ele dentro de uma pasta minha. Então, eu coloquei ele aqui dentro, dentro dessa pasta chamada Gaf173. Então, eu baixei ele, descompactei. Então, ele está aqui, ó. Esse é o Gaf. Certo? Então, esse é o client que faz com a sua máquina vira um nó da rede. Quando você instala ele, se eu executar ele aqui direto, ele vai para a mainnet. A minha máquina começa a fazer parte da rede e vai começar a baixar os blocos para a minha máquina. Beleza? Então, o que eu gosto de fazer? Eu joguei ele nessa pasta. Uma vez que eu joguei ele nessa pasta, eu adiciono ele nas minhas variáveis de ambiente. Gente, eu vou fazer. Aqui eu estou no Mac, tá? Quem tiver o Linux, vai ser a mesma coisa. Quem tiver o Windows, precisa colocar o endereço do Gaf nas variáveis de ambiente do Windows. Tá? Vocês vão colocar lá no BIM. Então, vocês vão lá no BIM, colocam no PATH. Se você pegar o instalador do Windows, ele já vai fazer isso automático. Eu vi que nos últimos ele já estava fazendo isso. Mas, por garantia, dá uma olhadinha lá nas variáveis de ambiente do Windows. Se ele colocou o endereço da instalação do Gaf lá. Porque vocês têm que conseguir fazer isso aqui, ó. Gaf. Help. Tá? Se ele executou isso aqui, está funcionando. Então, se eu vou aumentar a minha fonte aqui, tá? Beleza, galera. Vamos lá. Então, acho que dá para ver, né? Vou aumentar só mais um pouquinho. Beleza. Então, o que eu fiz aqui, ó. Vou executar Gaf Version. Vocês precisam conseguir executar isso aqui desse comodo na máquina de vocês. Ele me trouxe, ó. 173 Stable. Bit Commit. Deve ser o mesmo de vocês aí, que vocês baixaram. Ele está usando aqui o Go. Ele já fala aqui onde está o GoPath. GoRoot. Fala qual é o meu sistema operacional. A versão do Go que ele está utilizando. E o ID do meu network. Aqui, como eu estou em desenvolvimento, ele está falando que é 1. Beleza. Não, desculpa. Galera, falei besteira. O network ID que ele está falando é 1. O 1 é mainnet. Então, se eu executar o GoPath direto, ele vai para essa network que é a mainnet. Beleza? Vamos lá. Eu vou subir meu GoPath. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou subir meu nó. Meu nó, ele vai... Só que eu vou subir ele. Vou montar um nó de ambiente de desenvolvimento. Certo? Se eu fizer isso aqui, ó. GoPath. Quer ver, ó? GoPath. 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 Ó, aqui ele até fala, ó. Se eu colocar Gaf, traço, traço, teste net, ele vai para teste net, que a padrão é a Robsten. Beleza? Que também é uma rede que tem bastante blocos. Então, ele vai baixar para a sua máquina em torno de 15 giga, 20 giga. Tá bom? Tem que estar preparado para isso, porque vai lotar o HD de vocês. Tem a RankB, que é um ambiente também de homologação. E aqui tem todos os outros parâmetros, tá? Aqui nós vamos utilizar o traço, traço, dev, para montar a nossa semente de desenvolvimento. Beleza? Então, eu vou fazer Gaf, traço, traço, dev. Então, o traço, traço, dev é... E tiram, monta para mim uma rede de desenvolvimento na minha máquina. E também, só quero que você monta ele em uma pasta separada. Que é DataGear. E eu estou colocando nessa pasta. E aqui eu vou falar o seguinte, ó. Dentro da pasta Private, eu vou falar o seguinte. Aula online. Beleza? Eu também vou falar o seguinte. Mas, além disso, eu quero que você habilite o protocolo de RPC. Porque as minhas aplicações vão interagir com você. O Mist, pessoal, é uma aplicação web. Se você executar sem o RPC, o Mist não consegue encontrar o seu nó. Certo? Ele não tem permissão de encontrar o seu nó. Então, se eu executar sem isso aqui, ó. Ele já está rodando. Ele já está rodando. Já começou. Só que como eu não habilitei o RPC, ele não vai... Ele não vai... Eu não vou conseguir acessar o meu nó. O meu servidor. É como se eu tivesse instalado no meu servidor MySQL. E aí eu tento acessar... Eu instalo o Workbench, lá o MySQL Workbench. Não sei se todo mundo tem familiaridade. E eu tentar acessar o meu servidor e ele está com a porta fechada. Ele vai dar erro. Então, o que eu estou fazendo aqui é habilitando essa comunicação entre o Mist, que é uma aplicação web, e entre o meu nó. Então, aqui eu falo RPC. Aqui eu vou falar o seguinte. Beleza. Uma vez que você agora está... Que você encontrou o meu nó. Você está se conectando no meu nó. Uma vez que a aplicação web está conectando no meu nó. Quais são os comandos que você quer executar? Quais são as bibliotecas que você quer executar dentro do meu servidor? Então, eu vou colocar RPC API. É que eu vou falar o seguinte. Eu quero executar admin personal. Quero executar eth v3. Pessoal, aqui eu vou colocando tudo que eu lembro da minha cabeça. Depois vocês podem dar uma olhada no site do Gaf. E aprender um pouco o que faz cada comando desse. Também é uma aula só para explicar o que faz cada um deles. Beleza. Então, aqui eu estou admin personal. ETH, web3, debug, net. Já é o suficiente. Vamos lá. E agora eu preciso... Eu vou falar para ele o seguinte. Por default, se eu executar aqui, já é funcionar. Ele vai subir na porta 8545. Porque como eu habilitei o RPC, ele vai abrir um protocolo HTTP. Certo? Uma comunicação HTTP. Que vai ser... Ele vai abrir em HTTP na porta 8585. E o IP que ele vai é no meu local host. Mas eu posso forçar também. Então, eu posso colocar... Traço, traço. RPC... Abre... Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver aqui só para ter certeza. RPC... ADR e RPC port. Aqui, ADR, eu vou falar o seguinte. Roda para mim na local host. Beleza? E aqui eu vou falar o seguinte. Roda para mim também na RPC port 8545. Que já era default. Eu só estou especificando para que fique claro para vocês. Tá bom? Caso vocês queiram mudar. Beleza. Vou executar. Como eu sei que ele subiu o RPC? Por causa disso daqui. HTTP endpoint. Se não tem essa mensagem, eu não consigo acessar ele através das minhas aplicações web. E através do meu mist também. Tá legal? Não consigo conectar no meu nó através da web. Só através de terminal. Beleza. Tem um outro comandinho também. Que vocês podem depois dar uma navegada. Para dar uma fuçada. Vocês podiam fazer o seguinte. Executar tudo isso daqui. Espaço console. Esse console, o que ele vai abrir aqui? Ele vai montar um console em JavaScript. Welcome to Gath JavaScript Console. Então, esses comandos que eu coloquei aqui. Admin, personal. Eu posso executar todos eles aqui dentro. Se eu executar um admin aqui. Olha todas as funções dentro do admin. Eu tenho adddpeer, exportchain, getdatadier. Eu posso também executar aqui. Vamos executar um outro. Vou executar o ETH. Olha o tanto de funções que tem dentro do ETH. Certo? São funções de JavaScript. Beleza? Então, aqui é o console. Aqui eu estou acessando o console dentro do meu servidor. Tá? Que é onde eu posso executar algumas... Algumas... Algumas APIs. Então, por aqui eu poderia fazer deploy do contrato. Poderia executar meu contrato. Tudo que faz no Mist, eu poderia fazer pelo console. Mesma coisa. Eu tenho lá meu MySQL. Eu posso executar, criar processos, criar banco de dados. Tudo pelo client. Tudo pelo console. Mas eu também posso ter uma ferramenta web. Uma ferramenta web. Uma ferramenta como o Mist. Ou Ethereum Wallet. Tem o Parrot também, que tem uma ferramenta bacana. onde eu posso interagir com o meu nó sem ser tão hard dessa forma. De uma forma mais simples. Tá legal? Então, aqui eu vou sair dele. Vou dar um exit. Voltou. Beleza. Vou subir ele aqui de novo, sem o console. Mist, Marcel. Ele é um outro client para você acessar ou interagir com o seu nó do Ethereum. No começo só tinha o Mist. E agora eu já tenho o Ethereum Wallet. Se você entrar num site, nesse site aqui. Ele vai ter os dois para download. Ele tem o Ethereum. Que é o Ethereum Wallet. E tem o Mist. Tem os dois. O Mist vem com umas funcionalidades a mais. E o Ethereum é um pouco... Na minha visão, pode ser que eu esteja falando coisa errada. Na minha visão do que eu tenho usado até hoje, o Ethereum é um pouco mais simples. O Mist vem com o Swarm, vem com o Whisper. E vem com algumas ferramentas a mais. Eu estou usando o Ethereum nesse momento, porque para o que eu preciso já me atende. E eu até estou achando ele um pouco mais instável do que o Mist. Beleza. Vamos voltar. Então, a gente já fez o download, configurou as variáveis de ambiente, testamos alguns comandos, subimos o nó. E acessamos o console. Já fizemos essas atividades. Beleza? Quem está... Está todo mundo conseguindo acompanhar? Eu vi que uma galera já até desconectou já. Estamos com 77 conectados. Está muito rápido? Está claro? Tem alguma dúvida? Não. 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 Pessoal, alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Beleza. Então, vou continuar. Então, agora vamos para o Mist, certo? Então, meu nó aqui já está rodando. Já está rodando. Beleza. Então, agora eu vou para o Mist. Vou fazer o download do Mist. Download. Eu vou apontar para o nosso nó privado. O nosso nó está rodando em modo de desenvolvimento. É o nó privado. Vou criar uma conta. E vou enviar entre duas contas. E vou compilar e executar um contrato. Beleza? Então, download. Aqui. GitHub.com. Ethereum. Mist. Barra releases. Vou baixar. O último que eu baixei, eu baixei para o Mac. Que é esse aqui. DMG. Quando você cria um nó, pode dizer que é semelhante a uma API? Não, Felipe. O nó, ele é o client. Certo? Ele é a aplicação. Aí você pode criar uma API para conectar nesse nó. Beleza? 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 Então, aqui eu até escrevi errado, né? Não é o Mist que nós vamos baixar. Vou baixar o Ethereum. Wallet. Eu já baixei o Ethereum Wallet. Ele já está aqui na minha aplicação. Ele já está aqui. Ethereum Wallet. Beleza? O que acontece, galera? Eu criei um hábito de sempre executar o Ethereum Wallet com alguns parâmetros, tá bom? Porque até um tempo atrás, quando eu abri o Ethereum, eu não conseguia fazer com que ele enxergasse a minha rede privada. Então, para eu abrir ele, eu tenho que apontar ele para a minha rede privada. Vamos testar ele agora. Vamos ver se está funcionando. Porque como é uma coisa que está muito em evolução, pode ser que já esteja funcionando isso. Então, eu vou abrir ele aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Bem, verificando o Ethereum Wallet. O que ele vai fazer essa verificação? Depois, gente, para não travar vocês, eu vou parar isso aqui, tá? Quem quiser aí tentar abrir, vejam se vocês conseguem. Depois eu até vou ver aqui. Porque não tinha a opção de eu conectar com a minha rede privada. Ele não enxergava a minha rede privada. Então, o que eu preciso fazer? Eu faço isso aqui, ó. Mostrar conteúdo. MacOS. E aqui eu estou no meu executável. No Windows, vocês precisam ir até o executável, que é o .z. E abrir esse .z com o parâmetro. Que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir ele com o parâmetro, certo? Vou pegar ele. Deixa eu voltar aqui. Eu vou abrir uma nova aba aqui no terminal. Vou alastar esse caminho aqui para o terminal. Então, aqui eu estou com todo o caminho dele com o executável. E eu vou falar o seguinte, ó. Abre nessa... Utilizando o RPC, eu quero que você enxergue esse endereço. HTTP, dois pontos, local host, 8545. O Felipe, quando eu habilitei o RPC, eu habilitei o protocolo de comunicação que é o RPC. Certo? Depois a gente pode até... Eu posso até depois mandar um site que falam sobre o RPC. O RPC é um protocolo. E eu posso também ter uma aplicação utilizando o socket, que faz uso desse protocolo RPC. Então, quando eu abro esse... Eu dou um menos menos RPC, eu estou falando o seguinte para o meu servidor. Você vai abrir um caminho para que tenha uma interação com você. E esse caminho vai ser via RPC. Entendeu? E aí, as minhas APIs vão fazer... Vão acessar o meu nó via RPC. Vão ser esse caminho que eu abri. Entendeu? Como se fosse um túnel. Eu abri um túnel para poder executar alguns comandos das minhas APIs. Ficou claro? Beleza, vamos lá. Então, agora aqui, voltando. Eu vou abrir o Ethereum Wallet e te apontando. RPC, abra apontando para esse endereço. Esse endereço é o endereço que está aqui. Que é o que ele me falou. Que ele falou o seguinte. Foi start. Se o nó está rodando. Foi startado. Até me mandou uma mensagem aqui. Start and pinch to peer note. Deu uma mensagem legal. Ele até me informou. Usando uma conta de desenvolvedor. Deve já me passar o endereço da minha conta que ele criou. Na versão antiga do Gaf, ele não fazia isso. Ele não criava as contas. Nessa aqui, já tem um novo conceito de Proof Authority. Ele já está criando um nó com bastante Ether. Que é esse aqui que ele criou. Beleza. Então, está rodando na porta certa e no endereço certo. Então, agora aqui eu vou abrir. Beleza. Beleza. Ele dá essa mensagem. Beleza. Está dando só um warning. Galera, eu vou confessar para vocês. Quando eu comecei a estudar isso, um dos caras que me ajudou muito. Acho que vale sempre a pena a gente lembrar dessas pessoas. Reconhecer. Foi o Edilson, da Original Mind. Ele me ajudou muito no hackathon da Blockchain Center. E a gente passou a noite lá com a galera ensinando como montar uma rede privada e tal. Cara, e era um parto fazer isso no começo. Puta, era muito difícil. Igual a gente subiu aqui, era muito complicado. Aí depois que eu fui para casa, eu fiquei tipo um mês, dois meses tentando fazer o negócio funcionar. Tinha que criar arquivo Gênesis. Tinha que fazer um monte de coisa para o negócio funcionar. Aí quando eu subia o nó, para abrir o Mist, na época era o Mist, para abrir o Mist também já era um outro parto. Não funcionava, dava pau. Então, é legal ver que as coisas estão evoluindo, que está tudo caminhando muito bem. Beleza, ó. Abriu sem dar nenhum erro. Então, pessoal, esse é o Ethereum Allet, que é uma aplicação web. Uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte. Isso aqui é uma aplicação que vocês podem desenvolver, vocês mesmos, tudo que está aqui vocês podem desenvolver, utilizando as APIs. Aquelas APIs que é a Web3, depois vocês dão uma olhada no site da Web3, JS. Vou pegar aqui o link. Web3, JS. Dá uma estudada nessa. Essa é a API em JavaScript, que vocês vão interagir com o blockchain de Ethereum. Então, tudo que está aqui no Mist, vocês podem construir, tá legal? Pessoal, eu tirei aí o .js do final, porque o YouTube bloqueou. Então, vocês têm que colocar isso, .js no final, beleza? Então, olha só aqui, pessoal, Mist. Ele já tem uma conta, tá vendo? Ele já trouxe uma conta para mim. A conta que ele criou é essa daqui. E ele já cria com muitos Ethers. Então, aqui eu estou muito rico, né? Estou muito rico aqui. Por que ele faz isso? Como ele está simulando uma mineração, e agora é um conceito diferente, que não é mais a prova de trabalho, não é mais proof of work, ele precisa ter dinheiro e conta nessa wallet para ele poder minerar. Então, por isso que eles colocam bastante Ethers na minha carteira. Então, agora aqui vamos criar uma conta nova. Added account. Vou colocar aqui uma senha. Ok? Está legal, criou uma conta nova, com zero Ethers. Olha o endereço da minha conta aqui. Lembra que eu falei dos endereços de contas externas? Esse é o endereço de contas externas. Beleza? Agora, vamos abrir o diretório da Tadir. Vamos ver o que tem lá dentro. Olha só aqui, ó. Private aula. Keystore. Esse Keystore são as informações das minhas duas contas. São as chaves das minhas duas contas. Se eu estivesse em mainnet, ou até mesmo em testnet, eu teria que fazer um backup dessas contas, para eu não perder elas. Tá? Desses dois arquivos. Vocês podem até abrir eles. São dois arquivos em formato JSON. Tem várias informações. Aqui eu tenho um GIF. Olha o que tem aqui, ó. Tinha em data. Olha aqui a nossa estrutura de dados. Tá? Então, isso aqui, vamos dizer que é o nosso... Todos os nossos registros do blockchain. Esses arquivos. Eu não sei bem o que é cada um deles. Tá? Que muda do Quint para o Lock. Nunca entrei nesse nível para entender. Mas o Chain Data é onde ele grava todos os dados do nosso blockchain. Certo? Então, se eu acessar a minnet, ele é baixar os 40 gigas dentro dessa pasta Chain Data. Tá? Vamos abrir um. Curiosidade. Olha lá. Ele deu até uma mensagem aqui, ó. Que ele não pode ser exibido por causa do tipo de encode do arquivo. Mas aqui ele abriu, né? Aqui do lado dá para ver. É um arquivo que está todo codificado, está vendo? Nem adianta a gente abrir. Então, isso é a estrutura do nosso blockchain. Beleza? E aí, esse software do nosso Gaf, ele está usando uma aplicação de banco de dados. Se vocês pegarem o código dentro do GitHub, vocês vão entender isso. Eu dei uma lida que ele está usando o LevelDB, que é um banco de dados que ele grava informações em arquivo. Tá legal? Então, vamos voltar. Beleza. Então, o que a gente já fez aqui? A gente fez o download, apontou para o nosso primólogo privado, criamos uma conta, e agora vamos enviar a Ether entre duas contas. Então, eu tenho essa minha conta que está com zero Ether. Eu quero transferir a Ether para ela. Então, eu estou falando assim, da minha main account, que aqui está muito rica, para a minha conta nova, que não tem nada. Eu vou transferir para ela 100. 100 Ether. Beleza? Vou dar um send. E vou digitar. 1, 2, 3, 4. Vou digitar a minha senha, né? Detalhe, pessoal. A minha main account, quem criou, foi o client, foi o Gaf, certo? Ele que criou para mim. Quando eu subi o nó, ela criou. Ele cria sem senha. Então, eu vou executar sem senha. Poderia voltar no processo inicial da wallet para criar a conta, Leonardo, você diz? Bem, para criar a conta, pessoal, é simples. Aqui, a DIN de account. Coloca uma senha, ele vai criar uma conta. Vou colocar uma senha aqui. Beleza. Criou uma conta para mim. Mais uma aqui. Está legal? Olha a nossa conta aqui. Já recebeu o Ethers. Está com 100 Ethers. Aqui embaixo, ele mostra todo o histórico das transações. Então, se eu clicar aqui, ele mostra qual foi o resto da transação. Se eu entrar naquele console do Javascript que eu mostrei para vocês, eu consigo consultar essa transação lá no console do Javascript, lá dentro do client. Beleza? Então, aqui a gente já fez a transferência entre duas contas. Agora, vamos para o contrato. Então, agora vamos falar sobre o Grinter, que é um contrato que está dentro do site da Ethereum. Tá? Se vocês entrarem no site da Ethereum, nesse site aqui, Ethereum.org.grinter, o exemplo está lá. Beleza. Eu vou explicar agora um pouquinho sobre eles. Está legal? Vamos voltar aqui. Todo mundo aí na escuta? Está indo bem? Está indo bem? Vamos lá, galera. Falta pouco. Então, o que a gente tem aqui no nosso contrato do Solidity? Na minha primeira linha, eu estou especificando, eu tenho um pragma Solidity, onde eu informo uma versão. O pragma, eu estou definindo para o meu compilador em qual versão que eu quero que ele utilize para compilar o meu programa. Então, isso vem da linguagem C, que o seu utilizava isso, que eu falo, compilador, utilize essa versão para compilar meu programa, porque se mudar a versão, ele não quebra a minha versão. Beleza? Ele não vai quebrar. Então, mudou algum tipo, alguma sentença, alguma chave? Se eu definir aqui o pragma, ele não vai deixar de compilar, ele vai continuar compilando. Aqui eu defino o contract Grinter. Então, aqui eu estou colocando aqui uma chave reservada contract. Aqui é o nome da nossa classe. Grinter. Cochetes. É uma estrutura de código bem tranquila de entender. O difícil do Solidity, pessoal, não é a linguagem. É programar. É pensar em Solidity. É pensar em programar para blockchain. Essa é a parte mais complexa. Sem sombra de dúvida. Você pode programar o que você quiser aqui. Se você quiser criar qualquer coisa, você vai criar de forma simples. Não é difícil a linguagem. Mas você programar pensando que é um programa que vai rodar dentro do blockchain, aí sim se torna muito complexo. Então, aí faz com que você tenha que entender muito bem o Solidity. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um tipo, que é uma string, que eu defino ela. Aqui eu tenho minha função, onde eu falo função, o nome da função, qual que é é o parâmetro que ela recebe e aqui eu falo se ela é pública. Qual que é a visibilidade dela? Nesse caso, ela está sendo pública. Ela também podia ser privada. Ela podia ser privada, ela podia ser external, ela podia ser internal. são os tipos que eu posso definir na minha função. Cada uma dessa tem uma visibilidade diferente. Nós vamos utilizar a pública. Aí o que eu fiz? Eu recebi um valor e setei nessa minha variável aqui. Está legal? E aqui eu tenho uma função que é um get, que tem, que se chama getgrint. nem é get, então eu vou colocar aqui, getgrint, beleza? Get, saudação, e ela é pública, e aqui ela tem um outro modificador que ela se chama view. O que esse view informa? É como se fosse uma constante. Antigamente, a gente utilizava a palavra constante. Mudou agora para view, que eu estou informando que esse meu contrato para que essa minha função ela não está alterando nenhuma, nenhum conteúdo das minhas variáveis do meu contrato. Ela só está consultando. Então, viu? Só estou consultando. Não estou modificando nenhuma variável. E se eu estivesse modificando, eu não poderia ter isso daqui. Então, se eu estivesse fazendo greenter, alguma coisa, mudando esse valor, fazendo greenter igual a x, eu estou mudando o conteúdo dela. Então, não poderia ser mais view. Mas, como o nosso é só para consultar, pode ser get green. Pode ser view. Beleza. Vamos lá. Consigo conectar minha conta Mist na sua rede privada? Consegue. Consegue sim. eu teria que gerar um endereço público para esse meu endereço, para esse meu nó, liberar uma porta, e aí tem alguns parâmetros do GF que a gente tem que definir, e você, do seu Mist, você consegue acessar. Não é muito recomendado isso, porque o Mist, ele não, toda essa comunicação que ele vai fazer via internet, não é VHTPS, VHTP. Então, não é muito seguro a informação que vai trafegar. Como a gente está aqui local, não tem problema. Agora, então, ou seja, se você quiser criar sua aplicação web e ela quiser acessar meu nó, aí a gente fala, vamos combinar que ela teria que ser HTPS para acessar o meu nó. Beleza? Então, vamos lá. Está muito bom. Se falta pouco, começa de novo. Vamos lá, galera. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou compilar esse meu programa. Vou pegar ele. Vou colocar lá no Mist. Então, como que eu faço? Contratos. Contratos, beleza. Deploy. Aqui eu vou fazer o seguinte, se você quer fazer um deploy com qual contrato, qual conta, essas são minhas contas externas, certo? São dois tipos de conta. Eu quero fazer um deploy com a minha conta da minha account, que é a mais rica. Aqui é onde eu coloco o meu código. Vou colocar ali aqui dentro. aqui mesmo, ele já está compilando o meu contrato, já compilou, ele já interpretou o meu contrato, vi que não tem nenhum erro de compilação. Ele já gerou o meu bytecode aqui. Não. Não, pessoal, eu falei errado. Ele vai gerar o bytecode depois que eu executar, não é nesse momento. Depois que eu executar, eu consigo ver o bytecode. Consigo ver o bytecode, também consigo ver a BI. Vamos lá, grinter, selecionar. Aí, o que eu estou fazendo? Estou selecionando qual é o contrato que eu quero selecionar. Então, aqui eu poderia ter vários contratos aqui dentro. Se eu tivesse um outro contrato, grinter 1, ele ia trazer aqui, você quer executar o grinter 1 ou grinter 2? Eu quero só o grinter 1. Então, eu deleto ele. Grinter. Seleciono. Beleza. e dou um deploy. Como eu estou executando a minha account e não tenho nenhuma senha. Beleza, fiz o deploy. Aí, aqui ele mostra a mensagem. Criando o contrato. Criando o contrato. Está criando. Vamos aguardar. Vamos ver o que ele mandou para o nosso nó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Submit contract creation. E aqui ele mandou até o hash e o endereço do contrato. É que ele até minerou. Mini protection block. Então, ele já deve ter minerado aqui. Vamos ver se ele já terminou. Ainda não. Então, ele não... Então, essa mineração não foi desse. Está demorando isso aqui. Ah, pessoal. Deu um erro aqui. Cannot read property contract address. Pode ser algum parâmetro que eu não passei lá no GIF. Porque eu executei isso aqui quase agora pouco e funcionou. Então, vamos ver o que eu esqueci de parâmetro. Vamos voltar aqui. Vou parar o meu GIF. Então, lembra das APIs? O que aconteceu aqui? Qual o que aconteceu? O Misty tentou executar alguma API para executar o contrato e ele não tinha permissão para essa API. Aí foi aí que gerou o erro. Certo? Então, eu vou tentar identificar aqui agora qual foi a API que eu não habilitei. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou tirar esses espaços aqui. De mim, personal. Deixa eu abrir uma colinha aqui. É, tá certo. Personal, web3, admin, debug, net, eth. Vamos executar de novo. Vamos executar de novo. Michel, as ferramentas de programação eu acabei dando uma passada por elas que seria o Ethereum que é o que a gente está mexendo agora e o Visual Code que é o que eu utilizo para programar. São essas duas que você vai precisar. Aí tem outras que depois você pode dar uma olhada que são frameworks de desenvolvimento que também vai acelerar o seu desenvolvimento sua programação. Então, eu acho que para fazer aqui o que a gente está fazendo hoje o Visual Code já é o suficiente e o Ethereum Wallet vai fazer os testes já é o suficiente. Tá legal? Então, aqui agora eu vou fazer. Vou fechar o meu Ethereum Wallet e vai abrir de novo. Vou tentar executar de novo o contrato. o contrato, tá? Deploy no contrato. Deploy no contrato. Manuel lob Office code já é o suficiente. Tá legal. AI Nem Bem pessoal, o que eu vi aqui Ele criou o contrato Ele está dando aquele erro Mas ele criou o contrato Esse erro eu já tinha visto outras vezes Ele Deve ser alguma coisa dessa Última versão do Gaf Que eu posso estar esquecendo de subir Alguma coisa Ou talvez seja algum bug, alguma coisa, eu não sei Eu tenho que dar uma inspecionada melhor Mas eu já tinha visto esse erro, que eu estava usando o Gaf Anterior Mas ele criou o contrato, está vendo? O contrato está aqui Ele está dando um erro lá, mas ele está criando Beleza, então ele criou o nosso contrato Está aqui, beleza? O Grinter Esse é o endereço que ele criou Então esse é o endereço do contrato Tem o endereço Externo, que é o da Wallet E tem esse endereço aqui, que é o do contrato E agora eu vou Testar ele Eu chamo uma função Essa função aqui, que eu estou chamando ela Pessoal, que está aqui Grinch String É exatamente essa daqui Essa função aqui Certo? Então essa função Que está recebendo esse parâmetro É essa Aqui que eu selecionei O que ele faz? Ele coloca Uma caixa alta na primeira letra Ele tenta pegar o nome da função E facilita aqui para a gente Testar de forma mais simples Então eu seleciono aqui Qual é a minha função Aqui ele está falando Qual é o parâmetro que eu recebo Recebo uma String E aqui eu vou colocar Vou colocar o nome Aula Aula online E aqui eu vou executar Tudo bom que eu vou executar Com a minha conta 2 Manda executar E aí Executei Aqui, já apareceu Está vendo? O que ele está aparecendo aqui Esse online que apareceu aqui Exatamente Esse Grinch que está aqui Essa variável que está aqui É essa que ele apareceu aqui Certo? Por que ele faz? Ele, todo esse Essa função que chama da Grinch Ele gera automaticamente Um get para ela Então é isso que ele está aparecendo aqui Ah não, pessoal Desculpa Me enganei Não é isso Se eu fizesse isso aqui Aí sim Esse atributo Ia gerar um get Desse atributo Certo? Sem eu precisar gerar um get dele Então Eu quero Só gerar um método get Se eu colocar público Ele já gera automaticamente O que está aparecendo Aqui É o get Grinch É que ele quebrou aqui Eu me confundi O get Grinch É esse cara aqui Get Grinch Certo? Ele deu um espacinho aqui E ficou aqui Get Grinch E ele retornou O valor dessa variável Que é essa aqui Que é o que apareceu aqui AllOnline Beleza? Então agora Eu vou Mudar O conteúdo dela Vou agora colocar AllOnline 2 Vou executar Quando eu estou executando Eu estou chamando Aquela Estou chamando aquela função De Que recebe o parâmetro Já mudou AllOnline 2 Tá legal? Henrique Posso utilizar meus smart contracts Sempre em rede privada Ou obrigatoriamente Devo fazer o deploy Para a mainnet Kleber Se você quiser montar Uma rede privada Depende do seu Do seu projeto Você pode criar Uma rede privada Usando um etílio Você baixa o fonte Pode até Ou sobe do jeito que está E conecta com outros nós E aí você pode Ter ali a moeda de vocês Não ter a mineração Com o Ether de verdade E pode conectar com outros nós E ter o E criar suas aplicações A desvantagem disso Que você acaba perdendo Um dos Um dos Fatores Um das Coisas mais bacanas Do blockchain É ele estar distribuído Em vários computadores Se você criar Rede privada Você vai conectar em quantos? Em 10? Em 100? Não se compara A milhares Entendeu? Então a segurança É muito maior Quando você coloca Isso de forma pública Mas tudo vai depender Do seu Da sua proposta Beleza? Pessoal Então aqui a gente Falou do grid Que é o exemplo Que está no site Agora vamos falar Vou falar agora Um outro exemplo Que tenho aqui Que é o Grinder Que também está no site Da Ethereum Que é ele com herança Tá? Então o que eu tenho aqui Eu tenho um contrato Onde eu defino Uma variável Do tipo Address Que é ela que guarda O endereço Toda vez que eu quiser Guardar um endereço Eu utilizo o tipo Address Tá? Eu tenho o tipo String Tenho o tipo Byte Tenho o tipo Boolean Tenho o tipo Int O address É a variável Que guarda Os endereços Aqui eu tenho O meu construtor Dessa minha classe Quando essa classe For instanciada Ele vai pegar Quem é que está Executando essa transação O address dela E vai atribuir Nessa variável Owner E aí aqui eu tenho Uma função Que é para matar O contrato Esse é um dos exemplos Que eu falei Que eu tenho que ter Isso no meu contrato Se eu quiser que meu contrato Por segurança Também depende Do contexto também Não é sempre Mas se o meu contrato Ele é um contrato Que eu possa Eu quero ter um controle Sobre ele Para poder tirar Deletar ele Porque às vezes Ele tem uma wallet Por trás Que tem Ether Ou às vezes tem alguma falha Eu programei ele E ele tem alguma falha Eu estou fazendo o ICO Da minha empresa Criou um token E programei com um erro Eu preciso lá E deletare o quanto antes Então o que eu vou usar Eu vou usar essa função Selfdestruct Certo? Essa função Selfdestruct Ele vai Ele não vai deletar Do blockchain Ele vai desabilitar Esse contrato Do blockchain Ninguém vai mais poder Utilizar ele Aquele endereço Que as pessoas utilizavam Não vai mais funcionar Certo? Então o que Essa função faz Ela é pública E aqui ela tem um if Se a pessoa que está tentando Executar Essa função Foi igual ao owner Que eu atribuí aqui em cima Pode executar o selfdestruct Do contrário Ele não faz nada Então beleza É que o meu grinter Agora Ele herda Essa minha classe Ele está herdando Eu podia pegar Todo esse código Que está aqui E jogar Aqui para dentro Certo? Só que como Essa classe É uma classe Que ela tem um comportamento Que pode ser Padrão Para outros smart contracts Eu criei uma classe Pai Vamos aí Oridação objeto Então Aqui eu estou estendendo Essa minha classe E aí A nossa classe 20 é normal Então Essa minha classe Vai herdar Todo o comportamento Dessa minha classe Pai aqui Que eu herdei Tá legal? Então vamos executar ela agora Fazer um deploy Aqui E aí Aqui um detalhe Né pessoal Ele me trouxe Dois contratos Ele me trouxe O mortal E trouxe o grinter Qual que eu vou executar primeiro? Eu tenho que executar o O grinter Certo? Porque ele está herdando Mortal Então quando ele for executado Automaticamente ele também vai executar o mortal Então eu seleciono o grinter Beleza? Aqui ele vai estar criando um contrato Galera Olha só Para vocês verem que É um bug mesmo Tá? Espera aí que A galera Dê uma Olhada aí com calma Para vocês verem que é um bug Esse contrato aqui É o que não tinha compilado agora há pouco Que estava dando aquele erro Quando eu mandei um contrato novo Ele executou Ele funcionou Tá vendo? Então você vê que É algum bug Alguma coisa que passou E os caras devem Talvez Corrigir na próxima versão Lembrando que eu baixei É a versão de hoje Então é um commit Que eles possam ter feito hoje Então é uma coisa que está fazendo Eles estão subindo o tempo todo Vamos fazer um teste Vamos criar um contrato novo Para ver se ele criou esse de baixo Vou criar um aqui Bem simplesinho Beleza Então vamos criar aqui My contract Seleciono Olha que legal Como esse meu construtor tem parâmetros Eu estou inicializando meu construtor Ele já pediu qual é o valor dos meus parâmetros Então aqui eu vou informar O valor é Henrique Eu vou executar Vamos ver se o contrato que estava lá Que não estava criando Se agora ele vai criar Porque realmente ele estava demorando Porque estava dando um erro Ele não conseguiu pegar o endereço do contrato Mas vamos ver se ele agora funciona Olha lá pessoal Está vendo Ele criou agora Certo E esse aqui vai ficar aqui Ele está dando um erro aqui no console O erro que ele está dando é esse aqui Se o nosso amigo Fábio estiver conectado Ele já viu esse erro aqui na testnet Beleza Vamos lá Então vou pegar aqui o que ele criou Que a gente criou lá o Grinter com herança E vamos ver o que ele tem aqui agora Ele tem O Grinter E tem o Q O Q Eu estou matando esse contrato Certo? Então o que eu vou fazer? Quem criou esse contrato aqui? Vamos ver Quem criou o contrato foi a conta 2 Eu vou tentar executar com a conta 1 Vou tentar matar ele com a conta 1 Execute Vamos ver Como é que agora eu não lembro Quem eu criei Deixa eu tentar criar com a conta 2 Beleza Conta 1 Vamos fazer assim Vou voltar aqui Account 2 Foi a account 2 que criou ele Certo? Então a conta 1 não pode conseguir deletar ele E aí Fábio? Beleza? Lembra desse erro, cara? Continua Eu acho que é Alguma Deve ser a versão do Gaff No 7.3 mesmo Por isso que eu estava usando a 7.0 Aí aqui eu vou colocar o kill Vou tentar matar ele E vou mudar a conta, né? Porque o dono não é Esse é a minha account O dono é o 2 Então ele não pode executar Beleza, a transição foi enviada O dono está enviando Beleza Tá bom Enquanto ele está aqui compilando, pessoal Vamos ver um outro contrato, tá? O que a gente tinha de agenda Era isso que eu mostrei para vocês Deixa eu só fazer ele terminar isso aqui Vamos criar um outro contrato aqui Só para forçar isso Pode ser, cara Pode ser a interface mesmo Mas, Guilherme Na verdade não é a interface Porque eu estou usando essa mesma versão Com uma outra versão do Gaff E está funcionando bem Deve ser o Gaff mesmo E está funcionando bem Beleza Então eu criei a outra versão Só para forçar Criar aquela Aqui, ó Contrato executado Ele executou Vamos tentar executar Nosso contrato de novo agora Se ele tiver sido destruído A gente não consegue mais executar ele Então ele continua aqui, tá vendo? Consigo continuar utilizando ele Vou colocar um nome aqui Teste Vou executar Beleza Funcionou? Já trouxe aqui Pessoal Então, ó São nove e quatorze Estamos aí no horário Então aí Em recompensa A quem continuou Firme e forte Que ainda tem Algumas coisas Para mostrar ainda Eu vou mostrar agora Vou falar só um pouquinho Dessa parte aqui Do como podemos utilizar O blockchain Depois eu mostro Um código Bem simples também Que é um registro de nomes Que daí já tem Algumas chaves Algumas chaves privadas Algumas palavras reservadas Mais interessantes Para vocês poderem aprender Tá? Mas vamos falar agora Um pouquinho sobre Onde podemos utilizar O blockchain Foi uma pergunta aí No começo da apresentação Isso aqui Eu escrevi Hoje também Tá, galera? Foi uma coisa assim Que eu imagino Que dá para utilizar Alguma dessas aqui Podem ser Pode entrar em discussão Mas no meu ponto de vista Eu acho que dá para utilizar E com certeza Tem um monte Um monte aí Que eu não coloquei Tá? Então Se alguém for lembrando Ele pode ir escrevendo Vamos lá Então Onde podemos utilizar Blockchain? Então Todo projeto Que você enxergar Que pode ter Maior Que pode ter Ou deveria ter Maior transparência Segurança Autonomia E descentralização Você pode aplicar O blockchain Você pode aplicar Essa arquitetura De projetos Em rede Distribuída Tá? Então O que eu coloquei aqui Saúde Logística Pagamentos Seguros Educação Investimento Identificação Votação Empréstimo Contratos De serviço Marketplace Governo Patentes Músicas Vendas de aplicativos Jogos E etc Esse Esse De venda De aplicativos É bem bacana Eu vi uma Vai ter um ICO De uma De uma empresa Que eles A promessa Deles Andressa 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 é minha amiga Oi Andressa Vamos ver você aí Nós podemos Teoricamente usar Nessas outras coisas Mas tem alguém De fato Usando em algo Que não seja Criptomoeda Andressa Tudo isso daqui Não entra Criptomoeda Você pode implementar Vamos supor Saúde Eu não crio Uma criptomoeda Na saúde Eu vou criar Um sistema Onde eu vou Registrar Que começou Uma epidemia E que o mundo Inteiro vai ficar Sabendo Então o que eu vou ter Eu vou ter Todos os Hospitais As farmácias Todas as As entidades Que fazem parte De saúde Elas vão ter Um 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 blockchain Rodando Certo? Na máquina delas Ali no servidor delas O que vai acontecer? Teve Lá na África Surgiu uma nova Na África não Todo mundo Manda pra África Lá nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Surgiu uma nova doença Uma nova bactéria O que vai acontecer? Até replicar isso Pro mundo inteiro Existem vários fatores Primeiro Pode colocar na TV Mas nem todo mundo Tem acesso A televisão E muita gente Já tem acesso A internet Ainda tem muitos Lugares que não Tem acesso ainda Mas A internet Já chegou em muitos Lugares pelo mundo Então o que a gente teria? Eu gravo essa informação Que chegou uma nova doença Ali no meu No meu blockchain E ele vai ser Distribuído essa informação Em todos os outros Nós da rede Entendeu? Eu sei que posso Implementar Mas alguém Implementar Ah, bacana Andressa Cara, essa sua pergunta É a que eu sempre faço Em todos os lugares Vamos ver aqui De saúde De saúde eu não conheço Público, tá? Dos que eu falei aqui O que eu conheço Que tá funcionando Eu sei que A OriginalMai Tá funcionando Que eles fazem Registro de patentes E também Eles fazem meio Que uma A proposta Do A proposta deles É eles serem Um Um cartório É original Mas já tá funcionando Já tá em produção Tem também o pessoal Da iStar Que também estão com Um projeto em blockchain Público Que tá funcionando Isso, exatamente E ouve A iStar Tem um projeto De diplomas Tem um projeto De diplomas Eles tem também Um projeto de De patentes De digitalização Integrado com Algumas Alguns Alguns Cartórios Depois Entra nesse Sites Da OriginalMai E da iStar Tá? Governo Governo Eu sei que tem um projeto Em andamento Em estudo Que é a gente Pra fazer Nossas votações Usando blockchain E tiram O Everton Tá envolvido Com isso Lá em Brasília Ele tá participado Disso Então é uma coisa Que a gente tem que acompanhar Então seria bem bacana Identidade Identidade também Eu já vi o governo Brasileiro falando disso Mas até agora Só estudando Então o que a gente tem Andressa São muitos Muitas promessas Então 2017 Tiveram vários ICOs Vários ICOs Que é uma ideia Com uma arquitetura Muito boa Com um desenho Muito bem feito E que recebeu Um investimento E que agora A promessa É que eles possam Criar essas aplicações Por isso que Eu estou muito confiante Com o ICO esse ano Justamente por causa Desses investimentos Que ocorreram em 2018 Em 2017 Tá legal? Respondi a sua pergunta? Então vamos lá Então se alguém Depois pode colocar Mais coisas aí Que eu não tenha colocado Fique à vontade Então pessoal É isso que a gente Pode utilizar A parte de música É O cara Ele quer vender Uma música Ele não precisa Pôr no Spotify Ele pode pôr a música dele Em uma rede Decentralizada E vender a música dele E a única taxa Que ele vai Ser cobrado É a taxa do gas É a taxa Das máquinas Que estão validando Essa transação Ele não vai estar pagando Taxa para YouTube Taxa para Spotify Taxa para Deezer Entendeu? Então Isso eu acho que é muito bacana Na parte também Da descentralização Que foi o que o Bitcoin fez Você tem ali Uma moeda E que não precisa Ter um meio de pagamento No meio Certo? Você também tem ali Eu coloquei aqui A parte do Marketplace Tem uma aplicação Chamada OpenBazaar Que ele é um Marketplace Decentralizado Onde eu posso Fazer vendas De forma descentralizada Não precisa ter uma empresa Cuidando disso Só que isso é muito complexo Não é tão simples assim Por quê? Vamos pensar que o Mercado Livre Eu trabalho no Mercado Livre O Mercado Livre Ele tem uma estrutura Absurda Enorme Para garantir A qualidade do serviço Para ser a melhor empresa E tudo mais Então não é muito simples Que te fale Eu não vou mais usar O Mercado Livre Eu vou usar o OpenBazaar O que eu acredito muito É que o Mercado Livre Comece a utilizar Essa parte De descentralização Algumas coisas no Blockchain Agora que a gente Vai deixar de utilizar Esses meios Para utilizar a Amazon Isso eu acho que é A longo prazo E eu acho que é uma coisa Que vai acontecer Da mesma forma que aconteceu Com os táxis E o Uber Vai acontecer também Mas vocês veem que hoje Ainda tem um problema Com legislação Mas está acontecendo Da mesma forma Que daqui Dois, cinco anos Não vai mais existir o Uber O Uber Comece a utilizar O que pode acontecer Que o Uber vai começar A utilizar o Blockchain E vai começar a cobrar Bem mais barato Porque ele vai Eu te fazer uso agora De uma infraestrutura Mais segura Ele não vai precisar agora Manter aqueles Um monte de servidores E em vez dele cobrar Ali a taxa dele Que eu acho que é 30% Ele pode cobrar Uma taxa agora De 10% Tá legal? Então pessoal Agora eu vou dar O último exemplo Que é um projetinho Um código Bem simples De Que registra Nome de tokens Então a gente vê Um monte de tokens Surgindo por aí A pessoa cria a moeda O tempo todo Então a gente pode Criar um projetinho Que faça isso Pode ser também visto Aqui como Um registro de nomes únicos Você coloca o nome lá Eu gero um hash Desse nome E se vir outro nome parecido Eu não deixo gravar Então vamos aqui Que é esse nosso exemplo aqui Tem até o link do Git Eu até coloquei Registro de nomes Garante a unicidade De nomes De tokens Vou pôr ele aqui Ele tá aqui galera No Git Deixa eu pegar ele lá No Visual Code Então galera O que que eu tenho aqui No Nesse meu contrato Nesse meu smart contract Beleza Andressa Valeu Isso aí Eduardo Esse musicoin É pra música mesmo Não sei se tá funcionando Cara Mas eu já vi Esse projeto já O do O Vander O do Uber Depois dá uma olhada No Arcade City Arcade City A ideia dele é essa Arcade City Dá uma olhada Já tem Tem um white paper Já tá funcionando Tem um aplicativo Mas eu acho que Até ele ficar Entregar o mesmo serviço Do Uber Na mesma qualidade De uma forma Decentralizada Vai demorar um pouco Então vamos lá O que esse meu contrato faz Ele registra nomes E lembra que eu falei Que os dados Com dentro do contrato Então o que eu tenho aqui Pra eu guardar dados Dentro do contrato Como se fosse uma lista Com chave valor Eu tenho uma estrutura de mapping Eu tenho aqui mapping Qual que é a minha chave É um Bytes de 32 bits Certo Que é o que E a chave dela O conteúdo dela É booleano Se é true ou falso Então o que eu vou fazer Aí o que eu tenho aqui mais Eu tenho Um array de bytes Que são todos os meus nomes E aqui galera Eu tenho um evento Guardem isso Pra que que serve o evento O evento É a forma Pra eu me comunicar Com a minha aplicação Web Certo Lembrando Isso aqui Vai estar executando Dentro do blockchain Como que eu faço Pra quando acontecer Alguma coisa Dentro do blockchain Ele me avisar Pro mundo externo Pra avisar Pra minha aplicação Pra avisar Pra minha API Que tá aqui fora Pra avisar Pro meu aplicativo Eu utilizo Os eventos Certo Beleza Aí aqui eu tenho Uma função Não vou entrar nessa Não vou discutir isso aqui hoje Tá Pode ficar pra um próximo Que é uma função payable Que é uma função Que pode receber nomes A ideia daqui seria o seguinte Quero registrar nome Eu tenho que pagar alguma coisa Então aqui eu podia fazer Um if Se o cara tá pagando Acima da minha taxa Então isso aqui é um contrato Que registra nomes Eu quero cobrar por isso Então Se ele quer registrar algum nome Ele tem que pagar Dois reais Aí ele paga os dois reais E eu registro Tá legal? Então eu já coloquei esse payable Aqui O payable serviria pra isso Mas aqui eu não finalizei a implementação Vou colocar só aqui Na parte que vai registrar Sem pagar mesmo Aí aqui eu tenho uma função Chamada register name Essa função register name Recebe uma string Que é o nome que eu quero registrar Ela é pública E ela tem um retorno Que é Baits de 32 Esse return Tá no plural Porque As funções do solid A gente pode ter mais de um retorno Eu podia colocar uma vírgula aqui E colocar uma outra variável de retorno Podia falar que name Também é retorno Tá legal? Então eu podia ter mais de um retorno Então aqui no meu caso Eu tenho apenas um retorno Aí o que eu faço aqui? Eu chamo essa minha função Essa é uma função Da própria Do próprio Do etilion É a qcalc256 Onde eu passo uma string E ela transforma isso pra mim Em um hash Tá? Ela vai retornar pra mim um hash Então eu até coloquei aqui Ó Qcalc256 retorna um hash Do parâmetro name Por que que eu fiz isso? Porque daí fica mais fácil Pra eu comparar depois Então Eu recebo a informação Transformo ela Em um hash E aqui Eu uso o assert O assert Ele vai verificar Se essa informação É verdadeira Se a informação For verdadeira Ele continua Se ela for falsa Ele vai gerar uma exceção Certo? O assert Vocês já devem ter visto Em outras lojas de programação Eu tô validando Uma condição Beleza? Então o que eu tô falando? Só registra Só continua pra cá Pras próximas linhas Se isso aqui For falso Se já existir esse nome Não registra Então o que eu tô fazendo? Eu pego o meu name Vou no meu map de names Que é esse cara aqui E ele Vai retornar falso Porque ele não existe Porque é a primeira vez Certo? Ele vai retornar falso Vai vir pra cá Aí o que eu faço aqui? Eu adiciono ele na minha lista Don't push Ele vai adicionar isso Na minha lista aqui Adiciono ele na minha lista Depois que eu adiciono ele Na minha lista Com push Eu adiciono ele no meu map Que eu vou falar Map names A chave Que é o meu hash Que é o que eu transformei aqui Igual a true Então eu gravei em rink Então o rink Transformou no hash Já tá na lista E agora tá no mapping E esse nome já existe Então quando ele entrar aqui No aço de novo Ele não vai passar Beleza? E aí o que eu faço galera? Eu disparo um evento Tô disparando esse evento Lá pra minha aplicação web Ou pra minha aplicação web Ou pra alguém Pra alguém que vai estar Escutando esse evento Ele tá saindo Aqui ele tá saindo Do blockchain Outros contratos Não podem escutar Eventos Quem pode escutar evento É só o mundo externo Tá legal? Depois dê uma olhada No web 3 A parte de eventos Aí aqui eu passo pra ele O que eu tô mandando aqui Pro meu mundo externo Via evento O nome E a hora A hora atual Aqui vai ser um timestamp Tá legal? Só pra falar O momento que esse nome Foi registrado Porque imagina Eu peguei e registrei o nome Eu registrei o nome Registrei uma música Aqui você pode registrar O que você quiser Esse exemplo é pra registrar Qualquer coisa Foi daí e registrei O nome do meu site Dns Registrei o nome do meu site GoBlockchain.io O que vai acontecer? Eu vou informar Em que momento Que esse nome foi registrado Pra que isso fique Transparente Então esse nome foi registrado Em tal hora Mas eu também poderia pegar O resultado dessa transação E também inspecionar ela No blockchain Também ia estar Essa informação lá E aqui eu retorno O nome que eu criei Beleza? Então até escrevi aqui Dispara o evento Pra ser feito Algo na nossa aplicação Web Ou API E etc Beleza? Agora vamos executar isso aqui Vou copiar O Felipe Cara, se tiver um milhão De registros No MapNames Você vai ter um custo Muito alto de gas Esse é um dos problemas Do Hoje que a gente tem De escalabilidade Porque como eu guardo A informação dentro Do contrato Você tem que avaliar Uma coisa muito importante Faz sentido Você ter um milhão De registros Dentro do seu contrato? Às vezes não faz sentido Às vezes não é o melhor lugar Pra você guardar Informação Entendeu? Então O blockchain Detilham Não é o melhor lugar Pra você guardar Muitas informações Então você tem que avaliar Informações que eu vou guardar Que não vão mudar O tempo todo Entendeu? Esse caso que eu dei Realmente é o que você falou Vai chegar uma hora Que ele vai crescer muito Vai ficar muito caro Então eu tenho que pensar Em algum modelo aqui Pra que crie um outro contrato Pra que Ou eu guardo isso fora Sabe? Então o que eu ia pensar Aqui rápido É o seguinte Chegou a um limite Na minha lista Eu instanciei um novo contrato Eu vou criar um novo contrato E agora Quando chegar Quando executar esse contrato Eu chamo o outro contrato Entendeu? É uma coisa que eu poderia fazer Beleza? Então vamos testar esse contrato aqui Contratos Galera O tempo todo Eu olho pro monitor Acho que não estou falando com vocês E vocês estão vendo só a tela Então aqui Coloquei meu contrato Ele já compilou Aqui ele não compilou Ele só está em tempo Ele compilou E viu que não está em nenhum erro de programação Nenhum erro Quando ele compila Que ele gera o bytecode aqui Certo? Então beleza Então aqui ó Register name É o contrato que eu vou selecionar Ele está vendo que ele Ele tem uma convenção O mist Que ele pega o que é letra maiúscula E dá um espacinho Por isso que é bom a gente programar De uma forma bacana Pra que fique fácil Pra as pessoas lerem Até mesmo Você vê que o mist Se você programar bonitinho ele Ele já te ajuda aqui Então register name Eu seleciono E vou executar Tá bom Felipe O Felipe está perguntando Eu inseri Felipe Mas quando vira o ano Eu limpo esse contrato Ou tenho que criar outro contrato Cara Depende do que você quer fazer Você pode falar o seguinte Esses nomes Lá no seu contrato Você pode pôr uma regra Que quando Der um ano Aquele contrato Fazer exatamente um ano Você vai limpar Toda a lista Pra entrar novos Você pode falar o seguinte Quando der um ano Eu vou criar um novo contrato E esse contrato aqui agora Vai ser desativado Ninguém mais pode Gravar nada nele Isso é tudo programação É uma coisa que você vai programar mesmo Entendeu? Respondeu a sua pergunta? Então vou aqui Vou continuar Aqui eu vou colocar minha senha Beleza Aí está com aquele bugzinho Que ele vai ficar criando E não vai criar nada Então eu vou lá Vou criar um novo contrato Bem rapidinho Vou criar esse aqui De exemplo mesmo Opa Beleza Olha lá Está vendo Eu criei o contrato Aí ele Cria o contrato A transação anterior Então beleza Pessoal Só uma Uma curiosidade aqui Está bom Vou passar para vocês Essas confirmações Elas são as confirmações Dos nós Como eu estou em desenvolvimento Ele está simulando isso Então é como se eu tivesse Doze nós Conectados na rede E eu já tive duas confirmações Da transação Está legal Então ela foi Ela foi aprovada Uma já confirmou E já tem Já tiveram duas confirmações Doze nós Que confirmaram ela Dois nós De doze que confirmaram Beleza Agora Vamos Vamos testar aqui Ele criou Beleza Olha o que ele trouxe aqui Names O que é names Names É o nosso Nossa variável Que está aqui em cima Nossa lista Beleza Está aqui em cima Esse é o names E ela está pública Está vendo Porque ela está pública Por isso que ela apareceu lá Agora eu coloco Registro nome Eu vou colocar Coin Vamos testar aqui Coin Brasil Coin Brasil Coin Beleza Vou registrar Brasil Coin Sempre errando aqui Pessoal A conta Beleza Brasil Coin Registrei Já registrou Beleza Olha o hash Que ele gerou Esse é o hash Que ele gerou Para essa string Quem gerou Esse hash Foi aquela nossa função Que calc Deixa eu só ver Isso Que calc 2.56 Isso mesmo Ela que gerou Aquele hash E adicionou Aqui na minha lista Então se eu Vim aqui Essa aqui é a minha lista Certo Se eu colocar aqui Posição 0 Que é nosso índice Na nossa lista Ele trouxe Se eu colocar Posição 1 Não trouxe nada 2 Não trouxe nada Não tem nada Só que posição 0 Tem Agora Vamos tentar Adicionar de novo Brasil Coin Olha o que vai acontecer Aqui pessoal Vai dar um erro Certo Esse erro aqui Pessoal Eu demorei tempos Para descobrir Que esse erro Que ele mostra É Essa validação Seria Essa validação Que eu estou fazendo aqui Porque ele lançou Uma exceção Só que ele não vai gerar Uma exceção Em tempo de execução O O Mist Ele já Consegue pegar Essa exceção aqui já Então ele já nem Compila meu contrato Entendeu Então beleza Agora se a gente Não estivesse usando o Mist O que ia acontecer Eu ia executar Ia entrar nesse asset Ele ia lançar Uma exceção E ele ia Ia cancelar Todas as modificações Que ele fez no contrato E aí ele ia devolver O restante do gas Que sobrou para a gente Então Aquilo que ele usou Para gastar Até aquele momento Ele usa E o restante Que ele não usou Ele devolve Então Foi por isso Que ele deu aquele erro Por esse motivo Por causa dessa validação Então agora Eu vou colocar Vamos criar outra aqui Vamos criar aqui Filicoin Aqui ele já passou Viu Então vamos colocar aqui Agora Esse aqui É conta 2 Conta 2 É a senha Beleza Transação enviada Vamos ver se ele já gravou aqui Ah pessoal Lembra dos meus eventos Eu posso assistir eles Olha lá os eventos Certo Esses eventos São os eventos Que vão chegar na minha aplicação web Eles são executados Dentro do blockchain Então o que aconteceu aqui dentro Ele executou Lá dentro da transação E executou esse evento Passando o nome Que ele gravou Certo E a hora que ele gravou Então o que ele passou Aqui é o time Que é o time stamp E o nome Chili coin Ele registrou Ele mandou o evento Para mim da Chili coin E da Brasil coin Eu podia pegar essas informações Agora na minha aplicação web E gravar no banco de dados Ou mostrar numa página Estática Com javascript Podia mostrar no aplicativo Enfim Beleza Então aqui Se eu acesso a posição 0 Ele tem um hash Se eu acesso a posição 2 Ele tem outro hash Tá legal galera Bem Era isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Vamos ver Já falando como podemos usar o blockchain E aqui Um obrigado E aqui eu deixo uma mensagem para vocês Que é Quem quiser aprender o blockchain Desenvolver Pode entrar em contato comigo Pelo site Tem uma agenda Que vocês podem entrar em contato comigo Onde A gente pode fazer uma troca de conhecimento Então O que eu estou fazendo hoje É ensinando a galera Desconto nos cursos Vou ensinar via Skype E tudo E aí a pessoa contribui Com alguma atividade Dentro da GoBlockchain A GoBlockchain não é minha A ideia é uma iniciativa Que a gente crie alguma coisa no Brasil Que seja um exemplo de projeto Porque a gente vê aí um monte de coisas Que só ficam Na teoria E ninguém faz nada Então eu vi Eu identifiquei uma forma Onde eu podia aprender Ensinar as pessoas E construir alguma coisa Então eu estou com essa iniciativa Eu tenho Quatro pessoas colaborando Quem quiser colaborar Galera Pode entrar E tem todo tipo de colaboração Tradução para chinês e inglês Validar texto Fazer front-end Melhorar o site Fazer contratos Fazer o back-end Então a ideia é que a gente consiga Criar um projeto Brasileiro mesmo E não só esse Esse aqui é um exemplo que eu estou dando E a gente pode também ter outras iniciativas Hoje eu estou focando nesse Depois que a gente terminar isso A gente pode criar outro Tá legal? Pessoal São nove e trinta e oito Eu vou deixar aberto aí Dez minutinhos para dúvidas Bate-papo Quem quiser abrir Para alguns outros assuntos Pode Que tenham com blockchain Pode falar Beleza? Eu vou ficar aqui com vocês E estamos com 59 pessoas assistindo Bacana Acho que por ser a parte técnica Alguma galera saiu E acho que é um número bom Pessoal E vou aproveitar que ninguém está perguntando Eu vou fazer alguns agradecimentos aqui Eu acho que a comunidade está muito boa Tem uns grupos muito bacanas Tem uma galera que Eles acreditam na causa mesmo Que é a descentralização Criação de projetos descentralizados E eu sou muito a favor de criar projeto E colocar o código fonte aberto no GitHub Não tenho nada contra quem não coloca fonte no GitHub Mas Como eu defendo muito a parte da descentralização A parte de você criar projetos Que várias pessoas possam contribuir Eu acho que é uma linha de você Cada vez mais Você tem que ver Uma forma de ganhar dinheiro Onde você não feche tudo Você pode ganhar dinheiro de outras formas Então, por exemplo A gente pode criar a GoBlockchain E cobrar uma taxa E todo mundo que quiser utilizar ela Essa taxa Pequena Vai para Para uma conta E todo mundo que faz parte dessa conta Recebe isso no final do mês, sabe? Então É uma forma de ganhar dinheiro Eu não preciso criar um projeto totalmente fechado E cobrar uma taxa de 15% Para ganhar dinheiro Então eu vejo que o Blockchain Ele é uma nova forma da gente criar projetos É uma nova forma da gente criar projetos É uma nova forma da gente ter uma remuneração Sobre esses projetos Eu acho que projetos fechados Eles não vão se manter ao longo do tempo Tá? A gente criar um projeto fechado E querer achar que ele vai funcionar Daqui 10 anos Eu não acredito nisso Mas também Eu acho que tem uma forma também de ganhar dinheiro Não tenho nada contra Só estou acreditando em um outro modelo nesse momento Beleza? E outra coisa também Uma mensagem para vocês É que A gente às vezes A gente lê que o Blockchain Vai fazer um monte de coisa legal Só que antes do Blockchain fazer um monte de coisa legal A gente também tem que fazer coisas legais A gente também tem que começar a pensar descentralizado A gente tem que começar a ajudar mais as pessoas Então Blockchain vai fazer um sistema de doação Que vai descentralizar as ONGs A gente não precisa esperar isso para ajudar as pessoas A gente pode começar a ajudar Então, cara Pensa assim Várias características Nós podemos ser transparentes Sem usar o Blockchain O Blockchain não vai salvar a humanidade Ele vai contribuir Mas a informação Como vai continuar vindo de fora Se a gente não Criar uma sociedade Que não tem Que tenha ética Criar uma sociedade com valores bons O Blockchain não vai servir de nada Ele só vai garantir a transação Não vai garantir a informação Tá? Rodrigo Vai rolar um Meetup Na XP Tá? Depois dá uma olhadinha lá no Meetup da XP Eu sei o próximo que vai rolar esse da XP Vai ser em fevereiro Se eu não me engano Vai ser de Blockchain É... Outra coisa E aí a gente está organizando os Meetups No grupo do Ethereum No grupo do Blockchain Desenvolvedores também Tá? Mas o próximo que eu sei é o da XP Fábio Quanto vale um Ether? Cara, o Ether hoje Ele estava valendo Deixa eu ver aqui Cara, ele estava valendo exatamente Quatrocento... Não Isso aqui é o que eu tenho Não Já está falando besteira Ele estava R$2.900,00 A última vez que eu vi ele R$2.900 Ele deu uma caída Agora O Gas É um outro valor, né? O Gas Ele não é exatamente O que cresce de Ether O que vai subir no Ether Não é que o Gas Está ficando mais caro Ele é... Ele vai ter dois parâmetros A quantidade A complexidade Para eu validar uma transação Então basicamente É o quanto que é complexo Para eu validar aquela transação Esse vai ser o meu custo do meu Gas Ô Márcio Você falou aqui Qual... Mário Qual a diferença? Cara, o Ethereum ETH E o Classic São duas redes separadas Imagina que foram feitos É... Um fork, né? Tinha aí o Ethereum inicial Que agora é o Classic E ele Teve aí o problema do DAO Que é o projeto que teve ali Um... Que teve um roubo muito grande De um contrato E aí decidiram A comunidade decidiu Fazer um fork E aí criou um novo Ethereum Que é o que a gente Está utilizando hoje Que é o que eu utilizo E aí o que aconteceu Que foram criadas duas redes Então imagina que são Duas redes Diferentes Tá? Eu não sei como está A implementação Do Ethereum Classic Ele tem também A EVM Tem tudo que a gente falou aqui Mas ele já não está mais igual Esse novo Ethereum Porque já tem implementações diferentes É, cara O Ethereum caiu bastante Mas vai subir Espero Espero assim que suba, né? Galera Agora por último Eu não sei se eu vou deixar O vídeo aberto, tá? Porque acho que Tipo É... Acho que dá para dar uma trabalhada No vídeo aí Deixar mais bonitinho Cortar umas partes Para ficar menor E aí eu coloco ele de novo No YouTube, beleza? Mas aí eu mando O e-mail para vocês Publico lá nos grupos Tem um grupo Que é o Blockchain Desenvolvedores Que está no Facebook Vocês podem participar Aí eu posto lá E aí, pessoal Vamos começar a postar coisa Vamos começar a postar Codefonte É... Acho que uma coisa legal É a gente... A gente posta muito O artigo, né? Artigo gringo Da internet Eu recebo alerta do Google O dia inteiro de artigo gringo Eu recebo pouquíssimos Em português E nosso, assim Nós brasileiros Criando alguma coisa Então acho que é legal A gente começar a escrever Um pouco mais Criar algumas coisas E começar a publicar Aí nas nossas redes Então aqui é o grupo Vocês podem publicar É... Tem um grupo também De WhatsApp Para desenvolvedor Quem quiser entrar Me chama aí no Facebook Que eu adiciono O Luan Eu posso deixar É... Cara, eu posso deixar Não tem problema Aí quem quiser vai assistindo Aí depois eu vou fazer Uma cópia aqui E aí eu pego e edito Tá legal? Tá bom Tranquilo Galera Por último Tá? Quem puder É... Compartilhar aí nas redes sociais A iniciativa da GoBlockchain Eu agradeço muito Tá? Eu não fico gastando dinheiro Com marketing Eu agradeço muito Quem tiver interessado Nos cursos Pode acessar lá também Quem quiser me adicionar No LinkedIn Pode me adicionar No LinkedIn E... Quem quiser Tiver afim de colaborar Pode colaborar Quem quiser Tiver afim Só de tirar dúvida Entra lá no grupo Manda dúvida Beleza? Então é isso aí, pessoal Eu vou desconectar aqui Acho que já... Acho que o pessoal Não tem mais dúvida, né? Tá aí Tá meu LinkedIn Ele bloqueou É, eu tô mandando No LinkedIn Ele tá bloqueando Deixa eu... É, vocês podem procurar No LinkedIn Henrique Leite Que vocês vão achar, tá? Então é isso, galera Boa noite pra vocês Obrigado pela presença De todo mundo É... Espero que o próximo Vocês continuam assistindo E vamos tentar espalhar Cada vez mais Essas iniciativas online Tá bom? Pra levar pras lugares Mais longes aí Que não tem cursos E que não tem Essas iniciativas ainda presenciais Valeu? Um abraço, pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau.